A WR4 Esportes apresenta mais uma transmissão esportiva. Boa tarde, ouvinte WR4 Esportes. Estamos aqui no ar transmitindo para vocês a terceira rodada do Grupo A no Campeonato Brasileiro de Rugby Super 13. Estamos aqui direto do CPUSP em São Paulo para a transmissão do jogo entre Goli e Jacareí que vai acontecer hoje, daqui um pouquinho, daqui 10 minutinhos para vocês. Estamos também em parceria com a Arquibancada Esportes Clube a rádio de São José dos Pontos. Estamos transmitindo também via canal a Arquibancada Esportes Clube para o Vale do Paraíba. Aqui estamos um dia ensolarado, um dia bonito. Vamos ver a temperatura de 23 graus aqui no dia, um dia bacana, uma tarde agradável. Não é a temperatura escaldante que a gente teve no primeiro jogo, na primeira rodada. Mas está um dia bem agradável, um sol gostoso, um dia muito agradável. Estamos aqui perto, já no começo do jogo, tivemos alguns problemas técnicos para resolver aqui. E estamos aqui, a equipe da WR4 Esportes. Eu, Luiz Colli, o locutor Kenanda Bolli e também o Alê Ferreira aqui do meu lado, para comentar essa partida entre Bolli e Jacareí. Alê, bem-vindo! Boa tarde, amigos ouvintes! Me dizem aqui, clima agradável hoje em São Paulo, né Colli? A gente passou uma semana aqui com um calor absurdo e estava preocupado com esse jogo, porque aqui não tem, a nossa cabine climatizada não tem teto aqui no CP Ospo. Então, assim, hoje está um tema muito bom com esse jogo. Assim, não põe, sabe, que não vai ser um jogo, né? O vento e o chutador. Mas já já a gente falar disso, eu não vou sentir o vento quando o chutador for fazer a conversão, assim, vai sentir como é que está o vento. O grupo B conta com o primeiro colocado é o Curitiba, segundo vem Farrapos, em terceiro desterro, quarto em Serra Gaúcha, quinto o Charrua e sexto o Pé Vermelho. E vamos também falar aqui das rodadas de hoje, né, Chitão? Aqui, nós vamos ter esse jogo entre Apoli e Jacareí. O Pasteur recebe o SPAC ali no Seretão da Massa, vai sair ralado um pessoal hoje. O Tornados recebe pela primeira vez um jogo da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Rugby. Ali em Dayatuba recebe a equipe do Bandeirantes. Pelo grupo B, o Pé Vermelho recebe o Charrua. O Serra Gaúcha, que fez um excelente primeiro jogo, recebe o Curitiba. E o desterro recebe o Farrapos. E vamos passar aqui um pouquinho, um prognóstico dessa rodada. A gente vai falar por último desse jogo aqui. Primeiro jogo aqui, Pasteur e SPAC. Acredito que hoje não vai dar para o SPAC de novo, porque a equipe do Pasteur vem muito forte, vem com reforços. A Ian vem com o Nelson também, né, Colly? Então, assim, são jogadores de peso. O Arthur Bergo. O Bergo, exatamente. Então, assim, já reforçando uma forte equipe do Pasteur, que fez um belíssimo campeonato paulista, foi a atual campeã. Então, acredito que hoje dê Pasteur aqui em cima do SPAC, que, como a gente já fez dois jogos do SPAC, o primeiro contra a Poli e o segundo contra o Jacareí, a gente viu uma evolução do primeiro para o segundo jogo, né, Colly? No primeiro jogo, conseguiram segurar aqui o primeiro tempo a equipe da Poli. Foi um placar de 28 a 5, se eu não me engano, mas o segundo não resistiram. E, sábado passado, ali, no campo deles, conseguiram fazer um bom jogo com a equipe do Jacareí. Na hora que abriu a brecha, o Jacareí foi lá e fez os seus traz e abriu a vantagem, mas a equipe do SPAC está evoluindo no campeonato. E um grande jogo desse grupo também é Tornados e Bandeirantes, porque esse é um jogo que vai definir quem pode ou não cair. Porque a gente tem meio que dividido no grupo A, né, Colly? Os quatro primeiros provavelmente serão Jacareí, Poli, Pasteur e São José, e os que vão brigar para não cair seriam Bandeirantes, SPAC e Tornados. Lembrando que o último colocado, ou seja, o sétimo colocado do grupo A cai automaticamente. E o sexto, dependendo de quem for campeão, ou seja, quem for campeão da Taça Tupi, que são três times só, o Joaca, o BH e o Branco. Vamos supor que ganhe o Joaca, ele vai disputar uma repescagem com o sexto colocado do grupo B. Ou se der, BH e Rio Branco vão fazer uma repescagem com o sexto colocado do grupo A. Então assim, pode cair o sexto também, né? O sétimo já é queda livre total, já é segunda divisão. E ano que vem teremos um Super 12, pelo tudo que está indicado aqui, né? Vamos falar do grupo B, Collin? Vamos lá. Vamos lá. Pé Vermelho vai enfrentar o Charrua, que esse também é um jogo direto para a quarta vaga desse grupo, que disputa também uma repescagem com o quinto do grupo A. Mas aí já é uma repescagem boa, que é uma repescagem para as quartas de final, né? Então são dois times que vão brigar por essa vaga. O Serra Gaúcha, que fez um excelente jogo, a estreia deles no Campeonato Nacional, enfrenta a fortíssima equipe do Curitiba, que fez a lição de casa semana passada, ganhou muito bem do pé vermelho, abriu uma boa margem de pontuação, que isso faz falta no final, né? E o Desterro e Farrapos, um grande clássico ali no Sul, vão encerrar aqui os jogos do grupo B, viu, Collin? É, são jogos importantíssimos e vamos ver se o Chitão tem alguma novidade lá na beira do campo. Tem alguma novidade aí, Chitão? Tenho, tenho sim, galera. Teve, com relação à escalação do Jacareí, teve uma mudança. Quando vocês forem começar a escalação, eu puxo. Tá bom, beleza. Então vamos iniciar com a escalação do Jacareí. Número 1, Nico. 2, John. 3, Blade. Completando a primeira linha. Vamos para a segunda linha com o Surdinho, 4, Fúria, 5. Agora chegando na terceira. 6, Negos. 7, Loirão. 8, Drude. Fechando aí o pack de forwards. Vamos para os backs. 9, Bruninho. 10, Rap. 11, Xabi. Rod, ele ficou para fora. 12, Cruz. 13, Bob como segundo centro. Na ponta, Gutão, o capitão. E 15, de Fuba, Cigarro. Boa, Chitão. Valeu. Então a alteração que a gente tem é o Rod não está mais na escalação e entrou o Xabi, certo? Certo, certo. O Rod, ele teve um problema pessoal, infelizmente não pôde comparecer ao jogo de hoje. Tá joia. Aí depois a gente, eu estou vendo que você está aí com o Ícaro aí, depois a gente vê se tem algum outro jogador que vai para o lugar do Xabi lá no banco. Ah, eu já tenho aqui já um banco de reserva. Então diga, depois a gente vê, depois a gente vê. Beleza. Vamos para a escalação da Poli. O Alê passa aqui, vamos lá Alê. Bora. A Poli começa com um Abundi, dois Valtinhos, três Pedrão. Ali, aquela segunda linha GG, conhece o Cole? É Jean e Gelado fazendo a segunda linha. Ah, pensei, pensei, pensei que era, que era dois gordos que nem nós, cara. É Jean e Gelado ali na segunda. Que dupla sertaneja. Exatamente. Com a número 26, Carlão. Sete, salve. Oito, grande Gonzo. Ali, o Tico. O número nove, Bilks. E o Teco, o número dez, Pompeu. Com a número seis, Miller. Desculpa, Devete. Miller vem com a onze. Treze, Robert. Quatorze, Maranhão. E quinze, o Zé e os cara. Essa é a escalação da equipe da Poli. Ah, as equipes já estão ali se preparando, preparando finalmente. A formação ali, daquele velho grito de guerra das equipes, se preparando para entrar. Arbitragem. Hoje nós temos o senhor... Renato. Renato Escalercio. O Tyson. Tyson. O Tyson. Auxiliado, por um lado, pelo Giancarlo Bristotti. Exato. E deste lado, o Sacomano. Muito bem. É um trio de arbitragem ali, muito experiente, né? O Tyson que vem fazendo um grande trabalho. O Bistrotti, que já virou sócio aqui. O Bristotti. A gente fala que... Ele falou que a gente está perseguindo ele, mas ele está participando aqui de bastante jogos. Muito bom. E logo, logo aqui, Collier. O pessoal já vai começar a Poli atacando para o lado de... Não, vai atacar para o lado esquerdo. Eles viraram tudo hoje, né? É, eles montaram os bancos do lado que eles não queriam jogar, entendeu? Exatamente. Então, a Poli ataca para quem conhece aqui, para os campos de futebol. E o Jacareí ataca para o lado da arquibancada, Collier. É isso aí. O Jacareí vem com o seu uniforme tradicional preto, branco e vermelho. Meioes pretos. A Poli vem com o seu uniforme amarelo, alçãs azuis e meia azuis, listradas de amarelo. A saída vai ser do Jacareí. Com o Rafa ali, acho que é o Rafa. É. Ou é o Cruz? É o Cruz, né? É o número 12, exatamente o Cruz. Ele vai conversando com o Tyson. Aguardando um momento do início da partida. Daqui a pouco a gente passa o banco de reserva que temos à disposição aqui das equipes. Exato. Collier, só uma curiosidade rapidinha aqui. A equipe do Jacareí sempre que enfrentou a equipe da Poli em campeonatos brasileiros, tanto de primeira e segunda divisão, sagrou-se campeã desse ano. Olha, hein? É. Boa estatística. Essa daí... É a estatística que importa. Agradecer ao Ícaro, que mandou essa estatística aí pra gente. Valeu, Ícaro. O Ícaro, o Ícaro mandando bem sempre no material. Exato. Começa o jogo, Collier. Bola pro alto. Saída do Jacareí. Chuta lá dentro dos 22 da Poli. Lá do lado direito da defesa do time, do time da casa. A Poli já despacha essa bola com o Pompeu. O Pompeu manda pro lado de cá. O número 11, o Xabi, devolve pro outro lado. Manda pro outro lado, lá pro campo da Poli. Não. Saiu no meio de campo ali. Exatamente. Saiu no meio de campo ali. A equipe da Poli tirou aquele sufoco pra não deixar a equipe do Jacareí chegar ali perto do seu engol. A equipe do Jacareí devolveu lateral pra equipe da Poli ali no meio de campo, Collier. É, a bola vai subir ali. O Valtinho vai erguer essa bola. Valtinho ali se prepara pra cobrança. Pra cobrança. No lateral, no meio de campo. Bola pro alto. Ah, Jacareí roubou essa bola. Jacareí roubou essa bola. Vem ali o Bob. O Bob tentou, foi tacliado, deixou essa bola cair. Mas a vantagem do time da Poli é a família do Zé. Tá chegando aqui. A família do Zé tá chegando aqui no estádio. Tá chegando aqui, passando aqui na frente da cabine climatizada. A arbitragem pegou no com do Jacareí. Exatamente ali. O jogador do Jacareí sofreu um tacli. E com isso deixou a bola cair pra frente. A equipe da Poli tentou sair jogando, mas não conseguiu. Então, vantagem e scrum pra equipe da Poli. Primeiro scrum do jogo, Collier. E uma coisa interessante, hein? Vamos ver como que se comporta esse scrum hoje do Jacareí. Semana passada jogou muito bem, né? A gente viu o Blade destruindo ali a linha defensiva da equipe do SPAC. Vamos ver como é que se comporta hoje esse scrum do Jacareí, Collier. É, vamos lá. A Belki se prepara pra introduzir a bola no scrum. É, esse vento aqui vai nos acompanhar muito hoje, hein? Exato, o vento aqui tá gostoso. É o ar-condicionário que está lá, que a gente pediu tanto, né? É, a climatização foi boa. Foi boa. A arbitragem ali pegou alguma coisa ali no scrum. Tá mandando voltar. Pedindo ali pra eles organizarem melhor, né? Tentaram formar uma vez, não conseguiu. Tá, já estão se arrumando ali. Vão se formar novamente o scrum. Bola com o Bilks. Vai colocar lá dentro, Collier. É, scrum formado. Não formou. Caiu, quebrou. Antes do Bilks colocar a bola em jogo. Ah, seu Tyson. O que ele vai dar ali? É, ele trocou de lado. Ele só trocou de lado, né? Ele só trocou de lado. Exatamente. Vai ver se o problema tá naquele lado do scrum, né? Do lado de... Dentro ali do scrum, vamos ver. É, e também assim... Vamos ver como se comporta hoje também a equipe da pole, que fez um jogaço semana passada. Ali no último minuto, conseguiu ganhar, tirar aquela vitória da equipe do São José. Fizeram ali. Foi uma batalha em São José, né, Collier? São José que jogava em casa, né? Exatamente, São José jogava em casa. Uma batalha e o scrum não vai. Aqui, Collier, de jeito nenhum. Tentaram formar de novo. O Tyson chama a atenção, mas não vai de jeito nenhum. É o lado do Pedrão e do... Do Nico, né? Do Nico. Do Nico, porque o Blade tá do lado de cá, né? Exatamente. É o lado do Pedrão e do Nico ali. A arbitragem foi até do lado de lá pra ver o que que acontecia, que eles não estavam formando direito. Já temos mais de quase dois minutos ali. Já temos um tempinho aqui, né? Já temos um tempinho nessa pegada desse scrum, que não se pegam direito. Acho que agora vai, viu? Agora vai. Tá baixinho, tá baixinho. Ah, mas ali, olha só. Esse scrum foi muito torto ali. A bola saiu para... Foi o Robert? Não, não era o Robert. Foi o Pompeu. Foi o Pompeu ali que... O Pompeu pegou a bola, tomou uma topada ali, chutou, mas conseguiu chutar pra fora. A bola quicou ali antes de sair e ficou ali para o Jacareí. Exatamente. A equipe do Jacareí que é uma equipe muito rápida, sobe muito rápido. E isso foi uma coisa que a gente viu no jogo contra o Spa, que é uma dificuldade que a equipe da Poli teve. Quando chega rápido o jogador, essa bola fica difícil? Bola pro Jacareí. Bola pro Jacareí. E belo lateral cobrado, o Bruninho sai com essa bola rapidinho, vai pro Rafa. Essa bola vai pro meio de campo, vai pro meio ali, quase na linha dos 22 do Jacareí. Ó, o contra-ranque da Poli tentou algo ali, mas não conseguiu. E vem o John. O John tenta sair, que não consegue. É tacliado, vem pro lado direito. O Jacareí jogando pelo lado direito do seu ataque. Tenta mais uma fase. Bruninho com o Blade, Blade com o Bob. Tá tacliado, jogado ao chão. Jogado ao chão, não teve chance ali. E o Jacareí não tá conseguindo sair dos 22, hein, Alê? Exatamente, o Jacareí não consegue sair dos 22 ali. Não sei por que não chutaram essa bola, tirar esse ataque aí. Mas vão tentar agora. E tem um jogador da Poli caído no chão, hein, Colli? É, tem um jogador ali. Parece o Robert, hein? Então, quem que é o que tá no chão? É o Carlão. O Carlão tá sendo atendido. Teve uma contusão feia no joelho. No joelho, o Carlão? Vamos esperar agora para o tempo. Para o atendimento do Carlão. Na hora que a equipe do Jacareí consegue tirar o sufoco, Carlão sendo atendido ali. Foi naquele contra-ranque, viu, Colli? Foi no contra-ranque ali. O Carlão tá no chão ali. E ele vai ser removido com maca, viu? A lesão foi feia. E provavelmente o Iaco vai entrar no lugar dele. É isso mesmo, Colli? O Chidão? Acho que o... É, daqui a pouco a gente vê quem que vai entrar. Porque tem três gordos ali para entrar ali, ó. Gordo só gosta de uma coisa, né? Duas coisas. Abrir geladeira e entrar no ranking, né? É. Temos plantão. Diga lá, Tom. Boa tarde, pessoal. Ótima transmissão. Aproveitando. Essa semana foi a semana do gordo, né? Então, dou parabéns para vocês, no caso, para o Alisson Escola e para o Alê Ferrer. É, pode dar para o Chidão também. E temos algum resultado já da rodada, Chidão? Por enquanto, começaram cinco jogos às 15 horas. No caso, o Poli e o Jacareca estamos transmitindo. Tornado e Bandeirantes, Pé Vermelho e Charrua, Serra Gaúcha e Curitiba e Desterro e Farrapos. Às três e meia, teremos Paster e Spaque. É. O atendimento ali para o Carlão ali está... Uma coisa boa é que o Carlão sai andando, viu? O Carlão está andando, levantou. O Carlão quer um jogadoraço, né? O Serra vai que vai... Olha, pelo que eu entendi aqui... Ele quer continuar jogando. Ele quer continuar jogando. Jogador de rugby é uma raça. Os caras só saem na bala. Não é possível. O Carlão ali, olha, está mancando. Eu só estou vendo ele falar só, em faixa. Em faixa que eu quero voltar. É, em faixa que eu quero voltar já. Chidão, é isso mesmo? Você que está aí do lado dele? Ou vai sentar? Estamos aqui ainda na indefinição. Não sabemos ainda se o Carlão vai voltar ou não. É, eu vejo aqui o Carl pedindo para esperar, né? Vai ver a avaliação médica aqui melhor. Entrou, entrou. Depois você fala para nós quem que entrou no lugar dele aí, temporariamente, Chidão. E vai ter bola para o ar. Bola para o ar com o Valtinho. Valtinho levanta essa bola. O Jean subiu lá no alto, lá no segundo andar e buscou essa bola. Vai no volante, a pole ali pelo lado esquerdo já, dentro dos 22. Quase faltando 10 metros. Ful, um bom, se desmanchou, foi para o chão. Tem um ranking para a pole que já joga em vantagem, hein, Alê? Exatamente, joga em vantagem ali. Nossa, o tackle, o tackle fervoroso ali. Tentou, saiu, a bola saiu com o Xabi, chutou essa bola para fora. Mas a pole jogava em vantagem. Penal para a pole. Diga lá, Chidão. Entrou índio, 19, saindo o Carlão. Número... Carlão, 26. Beleza. Índio no jogo e a pole vai para os postes. Pole vai para os postes, pediu ali o chute. Finalmente, se prepara o Zé. Exatamente, o Zé. O Zé de toca? O Zé está de toca hoje, jogando ali, né? Alguma proteção. O Zé está de descranquete ali. Exatamente. O Zé que normalmente não joga descranquete, mas alguma proteção ele está fazendo. O Zé que tem quatro penais convertidos nessa temporada, Cole, no Campeonato Brasileiro. E o líder de penais é o Tanque da equipe do São José. E uma curiosidade, o Jacarei não tem nenhum ponto de penal ainda neste campeonato. Caramba, hein? Exatamente, não tem nenhum. E o terceiro colocado é o Juca, do Serra Gaúcha, com dois penais convertidos. Ah, muito bem. Ah, o Zé tirou o scrum cap para chupar. O que é o Zé Ralf Penny? Zé Ralf Penny. Joga de scrum cap e tira na hora de chupar. Exato, tá vendo aquela concentração total do Zé? Família do Zé também concentrada, viu, Cole? É. Chutou. E guardou. 3x0 para a Poli. A família do Zé comemora aqui do nosso lado, do lado da cabine. A mãe, a avó. Está todo mundo aqui acompanhando as peripécias do Zé e dos caras. Exato. Bela conversão aqui do Zé. Belo penal chutado por ele. Ele que não costuma errar dali, né, Cole? Ainda ele esperou um tempo. O vento aqui parou no CPUSP. Deu aquela brecha para o Zé mandar lá para dentro do H. Agora vai sair a equipe do Jacareí com o Cruz. Manda essa bola ali na linha de 22 metros. Manda para o alto ali. Dois jogadores tentaram pegar essa bola ali da Poli. A bola acabou caindo. A bola acabou caindo. E a arbitragem... Deu penal ali? Não, ele deu... O que eu vi foi o Nocum ali. É, mas ele deu penal. Ele deu penal. Ergueu ali, ó. A gente não conseguiu... Eu não consegui ver a indicação do que aconteceu. Exato. Mas penal para a equipe do Jacareí... Que vai para os postes também. O Rafa já pegou a bola, já está indo lá para lá. Vai para os postes. E o Jacareí que fez muito bem essa saída. Mandou ali na linha de 22 metros. Chegou muito rápido a sua linha de ataque, né? A sua linha para abafar ali a defesa da equipe da Poli. Que cometeu esse penal. Não entendi até agora. Não consegui ver a marcação do Tyson. Mas penal ali na equipe do Jacareí. O Rafa posicionando, quem sabe, o primeiro penal convertido. E o empate do jogo, Cole? Exatamente. E o que é o rugby, né, cara? Quem que levou o Ti lá para o Rafa chutar? Não vi quem foi. Olha lá. Está lá do lado dele. O Júlio Faria. O técnico da equipe. Exatamente. Pode? Pode. 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 Opa. E vai o Júlio Faria. Autorizado. Chutou. E... Errou. Errou. Não. Continua sem converter penais. A equipe do Jacareí. Exatamente. Segue 3 a 0. E ali... Eu vou precisar do seu... Oito minutos de jogo. Chitão, por favor. Confirma para a gente na mesa quanto tempo de jogo, Chitão. Combinado. Por favor. Gente, só uma adentro. Acabei de falar com o Carlão. E o Carlão falou que deu uma torção leve por dentro. Uma torcida no joelho. Mas, graças a Deus, nada grave. Muito bem. Carlão, que é um monstro. Carlão, monstro. E o Zé manda essa bola sair da 22. A bola sai direto para o meio de campo. Saiu direto. Não pode. Lateral. Aonde chutou, executou o chute. Ou vai ser Scrum. Vamos ver que ele vai... Estamos agora... Diga lá. Estamos agora com 10 minutos e 30 jogados. Ok. 10 minutos. Meu cronômetro está 2 minutos abaixo, porque teve uma paralisação. A gente... Eu não parei. Desculpa. Eu parei e não voltei. E agora Scrum ali para a equipe do Jacareí na linha de 22 do ataque, Carlão. Exatamente. A equipe do Jacareí vai de Scrum ali na saída. Ali no 22, bem no meio. Vamos ver o que vai rolar para o Jacareí. O Jacareí fazendo pressão. Diga lá. Exatamente. Semana passada o Jacareí fez muito bem. O Scrum saindo muito rápido com a sua linha. E algumas oportunidades marcando o try. Provavelmente eles vão fazer isso. A linha deles muito bem preparada ali. É tirar essa bola rápido e pegar a defesa do Apoli desprevenida, Colin. Vamos ver para que lado que vai. A bola já está lá dentro. A bola lá dentro. Disputa. O Scrum do Jacareí subiu ali. E empinou tudo ali. E leva o Jacareí. E está levando a Apoli para dentro. Só que a bola ficou para trás. Saiu para o lado. Saiu para o lado da Apoli. A Apoli pegou a bola. Saiu. Só que a arbitrage está marcando o penal ali. Que caiu ali o Scrum. Exatamente. Ali o Tyson marca um penal e vai para os postes de novo. E como comemorou a equipe do Jacareí. Exatamente. Simplesmente eles empurraram um Scrum. Que é quase todo de seleção. Quase selecionável. Vamos ali. Tem um, dois, três, quatro. Abude, Pedrão, Gelado. É, são quatro jogadores de seleção ali. Exatamente. Então não é qualquer time que consegue empurrar esse Scrum. E lá vai ele. O Rafa de novo para conversão. Rafa de novo. Nova tentativa. Daqui a pouco a gente chama o Tom. Rafa se preparando. Chutou. De frente. E guardou. 3x3. 3x3 com quase 12 minutos. 12 minutos dessa primeira etapa. 3 para a pole. 3 para o Jacareí. Diga lá, Tom. Se aqui segue equilibrado. Pé vermelho. Larga na frente contra o Charrua. 5x0. 5x0 para o Charrua, Lê. Grande resultado ali para o Charrua. Para o vermelho. Para o pé vermelho. Pé vermelho, desculpa. Para o pé vermelho ali. Ah, te influenciei agora. É, o Cole me enganou aqui. Mas um bom começo de jogo para o pé vermelho. É isso aí. Zebra dessa bola para o alto. Bola ali com o Fúria. Que foi com o Fúria encarar a linha da pole. Pelo lado direito. Ah, levantou. Ele enganou todo mundo. Levantou e saiu correndo com a bola. Mas passou errado. Passou errado. Essa bola ficou na mão. Do Valtinho. Do Valtinho. Que já recuperou para a pole. O Belkis foi tacliado ali antes de conseguir um passe. O passe. Ah, mas esse jogo está disputado ali no chão, hein, Lê? Exatamente disputado ali contra a Huck. Não pode vacilar que o equipe é contrária. Recupera essa bola. Bola ali para a linha, no fullback. O cigarro lá. Exatamente. O cigarro. Chuta. Não chutou a bola. Tenta sair de mão o Jacareí. Four pass. O four pass ali. Deu para ver daqui, viu? A arbitragem pegou ali. O Jacareí não consegue sair sem chute na linha dos 22. Exatamente. O Jacareí não consegue formar deficiência que a gente viu semana passada também ali contra a equipe do Spock. Principalmente na metade do primeiro tempo. A equipe do Jacareí não conseguindo fazer isso. E uma coisa boa desse jogo. As duas vezes... Cada vez que a equipe... Cada uma equipe foi para o seu campo de ataque, pontoou. E é isso que tem que fazer no jogo desse. Cada equipe já marcou três pontos ali. Agora Scrum. Entre a linha de 22 metros e a linha de 5. Cole. Scrum para a equipe da pole. Será que eles estão mordidos? Que foram empurrados? Ah, vamos ver. Vamos ver ali. Vamos ver. Ali a pole... O Belks ali se prepara para colocar essa bola. Espera aí. O que está ali parecendo que vai introduzir essa bola? É o Bruninho. Mas a bola está na mão do Belks. Está na mão do Belks. Está na mão do Belks. Eu vi aqui agora... O posicionamento ali. Belks... Sinalizou. Colocou. Ah, eles só colocaram a bola. Porque o Jacareí arrastou de novo. O Gozo ali se enrolando ali para sair com a bola. Não conseguiu. Foi tacliado. Bola com o Belks. Opa! Penal, penal. Pegou penal. O jogador do Jacareí invadiu. Já impedido. Opa, opa, opa. Está chamando o capitão ali. Está chamando o capitão. Cadê o capitão? Cadê o Gutão? O Gutão está chegando ali. O Gutão chegando. O Gutão chegando. Está sinalizando alguma coisa. Falou que o Scrum está rodando. Que o Jacareí está rodando. E na próxima vai ter cartão. Exatamente. É isso aí. O Tyson botando ordem na casa. Penal. Zé falou, é para os paus que eu vou. E é para lá onde ele vai, Colli. É, o Tyson disse, olha, se fizer de novo eu mordo a sua orelha. Exatamente. Grande Tyson, grande árbitro aí do rugby nacional. O Zé se preparando, tira o Scrum Cap de novo e vai. Colli, eu arrisco dizer que dali ele faz de chaleira. Porque está de frente para os paus. Mas agora está ventando. E o vento está contra. Está na lateral dele, né? Exatamente. Então, está aqui, está soprando na nossa cara, né? Do lado direito dele para... E muito vento agora, escutem. É muito vento, é muito vento. Mas lá vai o Zé. Mas lá vai o Zé. Se prepara. Prepara. Partiu, correu, chutou. E guardou. E guardou. Seis para a pole. Seis pontos do Zé. Três para o Jacareí. Todos os pontos de chute. Continuamos sem traia aqui. Nessa partida, 16 minutos de jogo. Nessa primeira etapa. E o vento aqui, castigando, refrescando a nossa sala. A nossa sala climatizada. E o Rafa vai chutar essa bola para cima ali. De novo, vamos ver a equipe do Jacareí chegando forte ali. Ah, chutou muito mal essa bola. Chutou muito lá atrás, hein? Mandou direto ali. Bola saiu. Vai ter... Vamos lá! Vai ter Scrum no meio de campo. Exatamente. Scrum ali para o meio de campo. Não foi um bom chute do Rafa. Tentou pegar ali a equipe desprevenida da pole, mas mandou muito no fundo. E agora, vamos ver o que a equipe da pole pediu ali. Vai para o Scrum, viu, Cole? Vai, vai para o Scrum. E você ouviu o DNA gritando ali. Vamos, pole! Você imitou legal, cara. Você tem DNA do DNA. É, eu sou o maior imitador do DNA do Brasil. A pole pediu Scrum. Exatamente, a pole pediu Scrum. E outra coisa, a pole, novamente, quando chegou ao ataque, pontuou. Um jogo desse, Cole, com equipes muito fortes, não pode desperdiçar nenhum ataque. Então, qualquer oportunidade de ponto, tem que fazer. E vai para o Scrum. E o Scrum já caiu, hein? O Scrum da pole enfiou a cara na grama agora. Enfiou a cara na grama ali. O pessoal do Jacarei já tirou a mão e falou, não fui eu. Acho que, pelo que eu estou vendo aqui, deram o push. Na hora errada. Na hora errada, exatamente. Deram o push na hora errada. A equipe do Jacarei falou, não, não entrei. Então, não valeu nada. O Tyson faz de novo. Bilks com a bola na mão para introduzir ali no Scrum. A bola na mão para introduzir. Vai, Tom! Vamos, Tom! Tem novidade? Falando em introduzir, eu entro, né? Que brincadeira. Falando em jogo bom, também lá no Rio Grande do Sul. Desterro abre o placar com um penal 3x0 contra o Farrapos. Penal 3x0 e vem a pole pelo lado direito. Tá! Cliado! O Bob tá! Cliou ali o jogador da pole, mas a bola segue com a pole. A pole avança já nos 10 metros. Linha dos 10 metros. A partir do meio de campo, o Jean tenta nova fase. Abriu o Bilks. Bilks pro Pompeu. Pompeu para o Valtinho. Valtinho vem carregando. Chega quase nos 22 metros. Pelo lado esquerdo do time ali. Agora, esse é o Abude. Abude fazendo uma jogada, tentando. Robert passou pra ninguém. Passou direto pra lateral. Exatamente, colheu. O Robert ali tentou uma jogada mais pra último jogador da equipe da pole. Não conseguiu. E a pole que vem com seus forwards muito fortes, né? A gente vê ali o Abude abrindo caminho. O Valtinho abrindo caminho também. Só que o pessoal da linha não ajudou. Robert mandou essa bola direto. É lateral pra equipe do Jacarei. Ali, no seu campo de defesa, entra a linha de 10 metros e 22. É, lateral pro Jacarei. Quando o Swords faz um serviço bom, os caras da linha... Sempre atrapalha. Sempre atrapalha. E bola pro alto. Quase que a pole roubou essa bola. Bola ali. Opa! É o Blade, não. É o Fúria. Vantagem pra equipe do Jacarei. O Fúria tentando sair ali na Fúria. Conseguiu. Acabou a vantagem. Acabou a vantagem. O Drude já arrumou encrenca ali, hein? Ali com o Abude. Com o Abude. Pô. Ó, o Bandeira chamou, o árbitro colocou. Aconteceu alguma coisa. Eu acho que foi um taque alto. É, vamos ver, vamos ver. Em cima do... Não, porque é, taque alto. Exatamente. Em cima do Cura. Sinalização. Sinalização ali, taque alto. Veio o Rafa pra chutar essa bola pra lateral. Vamos ver o quão bom vai ser esse chute. E olha o Chitão. Diga lá, Chitão. Quem está chutando é o Cruz. Ah, é o Cruz. Então, beleza. Valeu. Cruz, manda essa bola. Ah, acertou o poste. De iluminação. De iluminação aqui do CP. Diga lá, Tom. Falando em outro jogo, grande jogo. Pé vermelho. Charrua com o penal desconta. Pé vermelho 5, Charrua 3. Boa. Olha lá, chegando pertinho. Não pode deixar espaçar. E ali, ó. Grande lateral que a equipe do Jacarei conseguiu. Na linha de 10 metros do seu campo de ataque. Vamos ver qual é a jogada. Vai entrar com quatro jogadores só, hein? Quatro jogadores ali. Então, prepara a linha que vem jogada. A Blade vai furar, hein? Se pegar essa bola. O John subiu a bola. A bola já com o Bruninho. O Bruninho já passa pro Bob. O Blade. O Blade, né? O Blade tá carregando ali os caras ali. O Zé e os caras. Agora sim. Agora com o Nego, né? Agora ali avançando. Conseguiu mais uns metros. Uh! 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 Uh, meninão. Aí não! Aí não! Você deixou a bola cair, loirão. Aí não pode. Você deixou a bola cair. É no com para a equipe da Poli. Estamos com 21 minutos de jogo. Segue seis para a Poli. Três para a equipe do Jacareí. Essa transmissão que é parceria da WR4 Esportes com a Arquibancada Esporte Clube. A gente fazendo transmissão simultânea nas duas rádios, Alê. Exatamente. Mandando um abraço ali pro pessoal da Arquibancada. Valeu. Vamos dar um grande abraço pro Spani, né? Que é um grande... Grande Spani, grande Spani. É um grande amante do rugby. Faz muitas coisas, além de ser jogador, né? Ele jogou outro dia ali. Eu não lembro agora que cidade ele jogou, né? Mas eu não queria encarar um cara desse. O cara é grande pra caramba. Quem? O Spani? Ah, o Spani é grande em todos os sentidos. Exatamente, né? Ele é grande em todos os sentidos. Dentro e fora do campo. É um grande apoiador. E vem a Poli. A Poli retoma essa bola. Sai ali pela direita. Tenta a jogada com o número 14. Não, não é o Maranhão. É o Lucas Miller. É o Lucas Miller. Bola pro alto. Vem aqui o Tenório tentar pegar essa bola. Tentou pegar essa bola, não conseguiu. Quem pegou essa bola foi o Cigarro. Cigarro tentou jogar, não conseguiu. A bola tá ali. Uma fase nova para a equipe do Jacareí. O Blade passa essa bola rapidinho. Deu uma jogada boa ali, hein? Exatamente. Uma jogada boa. Cinco metros ali, conquistados pelo Jacareí. Bola de novo ali com o Bruninho. Bruninho para o Fúria. Fúria para o Bob. Bob para a esquerda. Cruz. Com o Cruz correndo ali. Ganhou mais um espaço. Vai pro choque ali. Quase pela intermediária do lado esquerdo. Bruninho de novo. Saiu essa bola. Bola agora com o Cruz. Tentando fazer uma jogada. Conseguiu. Não avançou muito o Bruninho. Deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo. Essa bola chegou para o Xabi aqui do lado direito. E perderam a bola. Perderam a bola. Perderam a bola. E a cabeça também. E perderam a cabeça. O cigarro. Chama o café. Cole, quando estava rolando essa jogada, estava aqui o Devete enrolado com dois jogadores da equipe do Jacareí. É uma pena. Isso é uma pena. É ruim para as ambas as equipes. Imagina o seguinte. Sua equipe está atacando e tem dois jogadores a menos que estão brigando. Eu acho que tem que colocar a cabeça no lugar aí para jogar o rugby e ganha no campo. Diga, Chitão. Era o Devete com o Nico que estavam trocando carícias ali. Exatamente. Então, assim, é muito ruim isso para as equipes e para o esporte também. Lógico, é um esporte de contato, é um esporte muito físico. Mas a gente tem que pensar na equipe primeiro antes e no individual, né? Eu sempre pensei assim. Eu acho que é o melhor caminho. E agora, lá vai o Tyson, chama os dois capitães ali. O Jean e o Gutão. Enquanto o Tyson fala, temos aqui um plantão do Tom. Já tem algumas. O Charro acaba virando contra o Pé Vermelho, 10 a 5. E o Curitiba começa vencendo o Serra Gaúcha por 5 a 0 lá no Rio Grande do Sul. Boa. E aqui uma coisa interessante nesse jogo, Cole. A gente está vendo agora a equipe do Jacarei passando muita bola, que é a primeira bola, né? Quando sai de um line ou sai de alguma formação, para o Blade. O Blade é um jogador muito grande. Então, qual que é a vantagem que eles estão querendo tirar? Quebrar essa primeira linha, né? Fazer aquele multue de pessoas ali para tentar um contra-huck. Eles já viram que a equipe da Poli vem com um contra-huck para ter menos jogadores na linha e tentar abrir essa bola rápido. Ainda não conseguiram. Mesmo por quê? O que eles estão utilizando? Saiu o cartão amarelo, hein? Saiu o amarelo? Saiu o amarelo ali. Chitão! Quem levou o amarelo, Chitão? Devete. 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 Saindo. Tomou o cartão amarelo ali. Conferência com o Arbitragem. O Sacomano falou alguma coisa. E penal para o Jacarei, né? Penal para o Jacarei. Reverteu. Inverteu a jogada. Inverteu o bando do penal ali. Inverteu o penal. Devete vai para o banco esperar um pouquinho. Esperar uns 10 minutos aí. Esfriar a cabeça, né? É, esfriar a cabeça aí. Esfriar a cabeça. O Chitão ali está tentando contato ali de imediato com o Devete. Para ver ali. Mas... Agora, a vantagem agora é do Jacarei, que meteu ali, chutou o penal. Entre, assim, diria uns 3 metros da linha, de 10 metros do seu campo de ataque. Vai tentar, vamos ver. Isso, novamente, olha lá. O Blade já preparado, posicionado. Só 4 jogadores para subir e abrir essa bola rápido. É como dizia. Exatamente, para o Blade. A gente vê a formação ali. Pegando a locomotiva ali, né? Locomotiva, a Blade. A gente vê a formação ali, que a gente chama de blindado, né? Olha lá, bola para o Blade. Blade vai para cima. Blade para cima. Oh, passou. Passou, passou para o Fúria. É uma grande dupla de forwards ali, né? Blade e Fúria. Blade e Fúria. Ali, penal, não soltou a bola. Caiu, foi tacliado o Fúria, não soltou a bola. A Poli conseguiu pegar essa bola de volta, hein, Alê? Exatamente, a Poli conseguiu um belo trabalho da defesa da Poli, que não deixou o Fúria virar e disponibilizar essa bola aí. Então, a bola agora é penal para a Poli. E o Zé vai mandar lá para frente. Mas é para o chute. Chutou. É quase nos 22 metros. E temos aqui. Temos plantão. Tom, diga lá. Contra e um penal, Farrapos vira contra a equipe do Desterro. Sete a três. Sete a três. E você que está ouvindo a nossa transmissão pela WR4 Esportes, ou pela Arquemancada Esporte Clube, mande o seu recado para nós. O que você está achando da transmissão? O que você está achando do jogo? Manda um abraço. Manda um abraço. Acesse arroba WR4 Esportes, tanto no Instagram quanto no Twitter, e mande o seu recado para nós. E vem a Poli pelo lado esquerdo, cobrou o lateral. Já ali dentro dos 22 metros, bola com o Popeu, Popeu congelado, gelado para o Valtinho. O Valtinho não, não é o Valtinho. Não, não é o Valtinho não, foi o Salve. O Salve, Salve o Pompeu de novo, a bola vai lá para a direita. Ah, mas o Bob pegou ali. Não deixou o jogador da Poli avançar. A Poli já deixa os 22 metros da equipe do Jacareí. Jean, o monstro, tenta ali, parte para cima da linha. Zé abre lá à direita para o Lucas Miller. Lucas Miller está criado, mas já entrou dentro dos 22 metros do Jacareí. Bola com o Zé, Zé, com o Jean, Jean com o Abud. Tentou entrar ali, não conseguiu, não conseguiu rouper a defesa. Bola de novo, Zé. Vantagem para a equipe da Poli. Zé, a Poli já joga em vantagem. Pompeu está acliado, devolvido para fora da linha dos 22. Bola com o Zé, Zé congelado, gelado vai carregando. Oh, reverpés do Zé. Bola chega no Maranhão do lado esquerdo. A Poli vai avançando, vai avançando. Perdeu a bola, perdeu a bola. Agora quem joga em vantagem é o Jacareí. Jacareí tenta sair ali dos 5 metros, não conseguiu. Foi tacliado, a arbitragem parou. Voltou ali onde aconteceu a penal. O penal não, foi um nocom da Poli ali. Da Poli, exatamente. Nocom da Poli. A bola volta ali para a linha dos 5 metros. Mas ele marcou quem? Reverpés ou... Ele marcou, depois do Reverpés do gelado foi legal. Depois o jogador da Poli foi tacliado, deixou a bola cair. Aí não pode. Aí tinha perdido já a vantagem, né? Porque já tinha avançado, o juiz viu que já... Que valeu a vantagem. Então a bola aqui para a equipe do Jacareí. E uma coisa interessante, a equipe da Poli começa a jogar melhor de mãos, né? Com o a menos. Com o a menos. Com o a menos. Então a gente viu ali uma bola mais aberta para o fundo, para o Miller, né? Porque é um jogador muito rápido. Voltou, então a bola está indo e voltando. Mas uma coisa boa também, que a equipe do Jacareí não está dando muito espaço. A bola vai e volta, não dá espaço. Se der uma brecha, eles entram. Mas duvida, a equipe do Jacareí está muito bem. E é um jogo que tem muito tacli bom. Quer ver uma aula de tacli? É esse jogo, viu, Collin? Bruninho se prepara ali para colocar essa bola no scrão. O scrão formado, o scrão... Ah, mas está fazendo força. A galera está fazendo punch. Exatamente. Ah, deu free kick ali contra a Poli. É, free kick. O free kick ali, a Poli... Fez força no momento errado. Free kick para o Jacareí. E o Cruz vai chutar, diga, Lê. Exatamente. Como você mesmo observou, né, Collin? Antes mesmo de introduzir a bola, a equipe da Poli vinha fazendo força, vinha empurrando. E muito sábia, sabiamente, o número 9, o Bruninho, segurou e falou... Juizão, está fazendo força, eu quero... Mas era free kick ali, ele chutou direto? Eu não... Ou ele deu pena? Não, é free kick, ele chutou, só que aí o lateral é para a Poli. Ah, exatamente. Desculpa, desculpa. Eu viajei aqui, lateral para a Poli, tirou aquela bafo. Só que ele bateu mal na bola, né? Exatamente. Ele pegou a trivela ali, ele quis fazer o gol olímpico, igual do Corinthians. O Corinthians tomou, né? Mas ele pegou mal, né? Pegou bem na orelha da bola. E ali, eu tomo problema, porque a Poli ali está perto da linha de 22 metros de ataque, com o line, já preparadinho a linha para abrir e tentar ir para um gol. Bola para o alto, o Gozo subiu lá no terceiro andar. Subiu para pegar essa bola, chega a Poli ali nos 22. Belks vai abrir essa bola. Bola com... Oh, rapaz! Que balada, hein? Que tracle! Que tracle, mas a bola segue na Poli. Belks com o Zé. Zé abre lá do lado direito com o Lucas Miller. Lucas Miller se desvencila de um, do segundo, não consegue passar pelo terceiro. Vai para o chão, Belks faz o dame, só que foi pego no dame ali. Não deu certo, bola de novo com a Poli. Bola com o Pompeu. O Pompeu limpa essa bola para o Jean. Jean vai para o contato com o Pedrão. Pedrão também vai, bola com o Zé. Zé, Maranhão, Maranhão lá do outro lado. Essa bola com o Tenório. Oh, Tenório, você passou, mas não passou para ninguém. Oh, Lucas Miller não estava do seu lado. Agora a Poli, bola ainda da Poli, mas a Poli já está no seu campo de defesa. Essa bola foi chutada pela equipe do Jacareí. A Poli faz jogada de mão, gelada aqui já pelo lado esquerdo. Passa da linha do meio de campo. É, Ale. A Poli se embaralhou lá do lado de lá. E tenta refazer as jogadas. Exatamente, viu? A Poli com o... Olha o Maranhão, olha o Maranhão. O Maranhão pelo lado esquerdo. Tenta, passa por dois, já avança os cinco metros. Robert Tenório abre essa bola para o Jean. Jean foi tacleadaço. Jean não conseguiu, retrocedeu. E vem a Poli ainda, a bola com a Poli. Quem que é? É o índio, né? Exatamente, o índio ali. E o Bilks vai abrir porque a Poli não consegue avançar. A Poli não consegue avançar. Robert Tenório pegou essa bola. A bola ia para o Zé, para o Zé chutar. Robert Tenório entrou na frente. Pegou essa bola e não fez nada. Não fez nada. O Robert atrapalhou o Zé para tirar. Atrapalhou. E o Zé vai para o chute. Boa, Penander, do Zé. A bola lá para o alto. O cigarro. Você deixa essa bola cair. Caiu para frente. É no call. No call para a Poli. Dentro dos 22 metros do Jacareí. Que sufoco que a Poli está passando. Aqui não consegue atacar. Não consegue definir. Porque a equipe do Jacareí está taclando muito bem. Está fazendo um bom trabalho de tacle. Principalmente tacleando duplo, né? Que a gente fala. E levando para trás. E com isso a Poli indo para trás. Eles estavam ali há pouco, há um minuto. Estavam quase perto dos 5 metros. Foram parar ali, perto de 22 metros do seu campo de defesa. E com um chute do Zé. Que o cigarro não conseguiu segurar, né? O pessoal ficou gritando. Será que ele assustou? Eu não sei o que aconteceu. Se foi o sol, se foi o vento. Mas a bola queimou no braço dele. Bola para frente. Não vale então a scrum para a equipe da Poli. Tem queimadura de cigarro. Opa, plantão, tô. Plantão. Com o penal, pé vermelho desconta. Charrua 10, pé vermelho 8. E o Serra Gaúcha também desconta com o penal. Curitiba 5, Serra Gaúcha 3. E dá já, já. O Devet volta. O Devet já se preparando ali. Falta um minutinho. O Devet ali se preparando para entrar. A arbitragem. Diga lá, tô. Ô, Chitão. O Devet já já vai entrar aí, né? O Devet já já vai entrar? Já, na próxima jogada ele entra. Ah, bola ali com o Belks para introduzir no scrum. O scrum que já demorou mais de um minuto ali. Exatamente, os scrums, né, demorando bastante também. Será que é uma deficiência do rugby nacional? Porque nos jogos que a gente faz, olha lá, colapsou o scrum, mas a bola saiu. A bola saiu, segue o jogo, opa, parou. Segue o jogo, opa. Parou. Mas o pessoal tá gostando de jogar, de jogo bruto. É, gostou de jogar. Deu penal ali, ó. Chamou. E o Zé falou, vai para os paus também. É. Voltou o Devet. Devet em campo. Agora a Poli. A Poli está com 15. Com 36 minutos de jogo, o Zé ali tomando uma aguinha, vai tirar o scrum cap e vai de novo para os postes. Quando começa a ventar bastante aqui no CPO, Spicoli? É, o pessoal tá ouvindo. O pessoal escuta a ventaria. Diga lá, Tom. Trai do desterro, vira o jogo. Desterro 10, farrafo 7. É, obrigado, Tom. É, eu tô entusiasmado. É. Falou que é lá do Sul. Falou que é lá do Gaúcho. Falou que é gaúcho. Falou que é time gaúcho. Tom tá todo entusiasmado. Ó, tá fazendo tchau pra você. Colhe um ouvinte seu. Deve ser algum fã. Se eu fazendo tchau. Algum fã, meu? Enquanto o Zé... E vai. E o Zé chutou. E guardou. 9. 9 para a equipe da Poli. Todos os chutes. Todos os chutes do Zé. É. Zé com 100% de aproveitamento aqui. Nesse grande jogo que é uma aula de defesa, né, Coli? Porque a gente não vê ninguém chegando no engol. Somente por penal, né? Então, vamos de novo com a equipe do Jacarei que vai mandar essa bola pra cima e vai tentar chegar o mais perto possível da defesa da Poli. Vou fazer o amigo nosso levantar, hein? Ah, é? É. Quem chegou acenando aqui, chegou aqui e já acentou do lado da senhora Chitão. Olha lá, levantou! E a bola da Poli ali. É conhecido o seu, Tom. É conhecido o seu. É conhecido o seu. Ufa! E vem a Poli pelo lado direito. Pelo lado direito ali do seu campo de defesa. Mantenha a posse de bola. Bola com o Zé. Zé? O Zé já não pensou antes do mais pra chutar, hein? O up and under. Robert Tenório não conseguiu. Não conseguiu. Mas a arbitragem pegou ali o tacle alto ali na hora de chutar. Do Zé chutar. E esse jogo tá complicado, hein? E esse jogo tá quente ali, até o Devete mostrando, falando, olha, o cigarro veio pra cima de mim, não fiz nada. É um jogo quente, ruim pros jogadores, né? Que prejudicam a sua equipe ali, porque um cartão amarelo, você fica 10 minutos sem um jogador num jogo desse, é perigoso. Ainda mais com o Zé acertando tudo aí de chute. Zé de novo ali, tá pertinho do meio de campo, vai tentar essa bola. Vai mandar pra lateral, né? Vai mandar pra lateral. Ah, não, vai pros paus. Vai pros postes. É. É. Os nossos amigos, o Sacomano e o Plistotti tiveram que sair do meio de campo pra ir lá atrás dos postes. É, agora lá. Corre aí, arbitragem. Corre aí, corre aí. Tenho que ir até lá o final, mas tava mó bom aqui, né? É. É. Zé e os caras vão chutar. O Zé, como acertou três chutes, tá confiante, né? É, tá chutando muito bem. E esse campo, eu não sei se ele tem a medida 50 metros, né, Colley? Mas, dá uma boa distância. 50 metros do meio de campo, você fala. É. Tá mais ou menos uns dois metros do meio de campo agora. Atrás do meio de campo, o Zé chutou. Ah, a bola chegou. Porra, não. Não. Ah, eu já vi bola bater no travessão. Eu já vi bola bater no poste. Mas ela pingar em cima do travessão, do poste? Não. Não. Ela pingou em cima do poste e saiu pro lado de fora. Ah, eu queria saber como é que a arbitragem viu que essa bola saiu. Exatamente, porque pra mim ela pingou, mas é que a gente não tá no melhor ângulo. Cara, ela pingou no topo do poste, cara. Exato. Pingou no topo. Eu nunca vi. Eu nunca vi isso. Ela pingou no topo do poste. E fim da primeira etapa. Exatamente. Acaba o primeiro tempo aqui, Colley. Nove. Nove pra equipe da Poli. Três. Três pra equipe do Jacareí. Exato. Cara, eu nunca tinha visto isso. Também não. Primeira vez. Só o Zé que conseguiu isso. Eu já vi um jogo, Bandeirantes e SPAC, campeonato paulista de 2006, 2007. O Goofy, a equipe do SPAC, tava ganhando o jogo. O Bande fez o try e se convertesse, empatava o jogo. E fez o try na ponta, né? Então o Goofy teve que chutar lá, né? De longe. De longe. Ele chutou. A bola bateu no travessão do meio, pingou e entrou. E se eu não me engano... Não, mas aí ele bateu no travessão... Exato. Bateu e entrou. Mas do meio. Tipo, a bola, ela pingou no travessão. Não, ela não pingou no topo do poste. Agora, no topo do poste, é a primeira vez na minha vida que eu vi. Se alguém já viu isso, manda um recado aí pra gente. Porque essa é a primeira vez que eu vi. Consegue. E o Zé consegue. O Zé e os caras. O Zé e os caras conseguem. É, primeiro tempo finalizado nessa partida pegada, dura, difícil. Não tivemos try até agora. Não tivemos try, né, Colly? Como você mesmo disse, é uma partida difícil, bem pegada. Muito tackle bom, muito tackle duro das equipes, jogando os adversários pra trás. Mas a equipe da Poli conseguiu se dar melhor. Porque a equipe do Jacarei acabou comenteando penais ali, bem perto. Isso em gol, facilitando pro Zé. O Zé que chuta demais. Imagina chutar. Se chuta assim de longe, imagina de perto. Então, conseguiu se dar melhor. Falta aquele jogo mais de mão, né? De abrir um pouco mais. Tentar sair mais rápido com essa bola. Porque as linhas defensivas estão chegando rápido. Parabéns pra equipe da Poli, os Fordes. Estão indo muito bem, estão abrindo, né? E pra equipe também, os Fordes da equipe do Jacarei também fazendo um bom trabalho. Então, é um jogo pesado. Quem esperava um jogo de mão, alguma coisa assim? Não. É um jogo pesadíssimo aqui no CPUSP. É, nove a três para a Poli. Estamos no intervalo. O intervalo que deu uma refrescada. O sol desapareceu. E estamos aqui. Mande seu recado para nós. Acesse as nossas redes sociais. Ah, sempre WR4 Esportes, tudo junto. Você acompanha as nossas fotos, nosso material, nossas filmagens. A nossa equipe parceira também. A Janaína Naka, que está aí contribuindo com... Exatamente. Uma boa parceria com a gente. E você também está nos ouvindo no Arquibancada Esporte Clube. Uma parceria aí das duas rádios. Em que você escuta a nossa transmissão. No streaming da Arquibancada. E você assiste o jogo do São José. No Facebook. Mas fica aqui com a gente. Não, não, não. Assiste. São José não joga hoje. Ah, não, né? Não, o São José está de forga. Está de forga? Ah. Está de forga. São José está de forga. Repassando os jogos, tem resultado aí? Como é que está, Tom? Alguns jogos em andamento. No caso, o Desterro vai vencendo o Farrapos por 10x7. O Curitiba vai vencendo o Serra Gaúcha por 5x3. O Charrua vai vencendo o Pé Vermelho por 10x8. E é isso. Por enquanto, o jogo do Spark com o Pastelho começou agora às 3h30. Por enquanto, nada de resultado. Continua 0x0. Do Band, ninguém sabe. Band Tornado, pelo amor de Deus, mandem mensagem. Victor, se eu estiver escutando, deve ter alguém da Iatuba. Manda mensagem. E olha, que coisa legal, que surpresa boa, o Serra, né? O Serra dando trabalho para o Curitiba, que ganha de 5x3 do Serra só, né? Então, o Curitiba ali, penando... O Serra que já deu trabalho na rodada anterior, né? Exatamente, o Desterro. O Serra aqui é a primeira... Agora é a segunda partida deles na principal divisão brasileira de rugby. Então, parabéns para a equipe do Serra. E o Curitiba que subiu a Serra. Vamos ver como é que vai descer essa Serra, Cole. Tem mais resultado aqui do que o Tom. Vai lá, Tom. Só lembrando que acho que essa é uma das... Essa rodada com os jogos mais equilibrados que eu acompanhei desde que comecei a transmitir o Campeonato Brasileiro de Rugby. Exatamente, jogos bem equilibrados aqui, diferente da semana passada, né? Só repassar o que aconteceu semana passada. A gente teve resultados... Espera aí que o vento não ajuda. Segura aqui um pouquinho o Tom. Muito bem, Tom. Esse é o Tom. É isso aí. Ó, semana passada a gente teve o Spak recebendo o Jacarei. E perdeu, né, do Jacarei, de 48 a 15. O Bandeirantes foi o grande placar da rodada. Perdeu de 7, de 99 a 7 da equipe do Pasteur. E o São José e a Poli foi 26 para a Poli, 25 para o São José. No grupo B foi 17 a 5 por Farrapos, em cima do Chahua. Curitiba 74, 5 pé vermelho. De Esterro 18 e 13 Serra. Então, como o Tom mesmo disse, essa rodada está sendo mais equilibrada que a outra. E isso é bom. Uma coisa boa. Eu quero saber como é que está lá em Dayatuba. Mandem mensagens. Só não manda no meu WhatsApp porque ele está sendo usado para outra coisa. Manda no Ducoli, viu, Vitor? Espera aí que o Tom tem mais resultado aqui. Atualização no Rio Grande do Sul. E o Desterro amplia com um penal 13 a 7 contra Farrapos. Tem de um jogo bom lá no Sul, hein, cara? Jogo bom lá no Sul. E olha, é que o Farrapos está visitando o Desterro, né? Mas é dificílimo jogar contra o Farrapos, que é uma equipe vice brasileira. Equipe fortíssima. É muito difícil. Enquanto aqui as equipes vão tomando um refresco, o Chitão vai sendo fotografado ali, que eu vi, dá até um sorriso maroto, né, Chitão? Como é que estão as coisas aí embaixo? O clima está bem tenso aqui. O pessoal está bem organizado. O pessoal está bem fechado. Até agora não tenho nenhuma informação de substituição, não. O pessoal está se armando muito para esse segundo tempo decisivo. E Chitão, você que estava aí embaixo, você que está perto aí do fervor, né, do calor. Como é que foi esse pega para capar aí embaixo? Eles estão se batendo mesmo? Está um negócio difícil? Aí como é que está? O clima está bem tenso, né? Os hormônios estão lá para cima e qualquer país que aqui sai fogo. É, se jogar gasolina, explode aqui, né? E acho que daqui a pouquinho vai começar a encolher. Os juízes já, o Tyson... Opa, tem mais resultado? Tem mais resultado. Pé vermelho vira. Pé vermelho com um penal e seguido de um try. vencendo o equipe do Charrua por 18 a 10. E o... Mais um penal try para a equipe do Curitiba. Curitiba 12, Serra Gaúcha 3. E agora vamos ao intervalo das partidas tanto de Serra Gaúcha e Curitiba quanto o pé vermelho em Charrua. É isso aí, Tom. Passando todos os resultados. As equipes aqui já se posicionando para começar o segundo tempo. Agora a equipe da Poli ataca pelas arquibancadas e a equipe do Jacarei ataca para os campos de futebol aqui na cidade universitária no complexo criado para os jogos pan-americanos de 1940 e alguma coisa. Se eu... Fala, Chito. Vamos ter uma substituição aqui no Jacarei. Joel 18 está entrando no lugar do número 5, Fúria. Joel também que é um grande jogador, né? A gente viu semana passada jogador muito forte. E assim, banco o Jacarei tem para segurar também o banco que a Poli tem porque o banco da Poli é fortíssimo também. Tudo pronto aqui, vai começar o segundo tempo. E vai o Zé. O Zé vai chutar essa bola para o alto. Vai recomeçar a partida. Eu estou tendo que zerar aqui o meu coronômetro. Bola em jogo. Bola em jogo. Bola em jogo. Começa a partida. A Poli tenta lá pelo lado esquerdo. Não consegue a bola com o Joel. O Joel tentando ali sair ali dos 22. Conseguiu. Ah, mas o Jacarei tem os os gordos saltitantes, Ale. Exatamente. Muito forte. A bola aberta aqui agora para a linha. E vai que vai o Jacarei para frente. O Jacarei tenta sair aqui pelo lado esquerdo jogando de mão. Vai passando. Nova fase. O Bruninho abre essa bola. Bola com o Rafa. Rafa manda essa bola para um dos gigantes ali. O Nego. O Nego. O Nego tentou jogar. Bola agora com o Cruz. Cruz manda essa bola para frente. Vai cair com o presente Zé. Zé. Pega essa bola. Tenta dar um step. Um side step. Tenta ali. Passa para o Lucas Miller. Lucas Miller jogando agora lá do lado esquerdo. Exatamente. O Lucas Miller jogando do lado esquerdo conseguiu um avanço bom para a equipe da Poli que vem no ataque, Colin. Vem no campo de ataque. Vem o Belks pede proteção ali para sair jogando. Jogar de forward. Ah, uma bela jogada. Tentou, avançou três metros, quatro metros. A Poli vai avançando pequenininho. Outra fase Belks com o Zé. Zé, um chute tático ali tentando o Tenório não conseguiu. O Pompeu. Ah, é mais a arbitragem marcou ali um tacle alto. Novo tacle alto ali do Jacareí. A arbitragem pegou um penal e volta a bola ali para a Poli. Exatamente. A Poli que já jogava em vantagem. O Zé tentou aquele chute tático não conseguiu. Vamos ver. Zé pede posses ali pertinho da linha de dez metros do ataque, Colin. Se o Zé conseguiu acertar o topo dos postes do lado de casa ali ele vai fazer. Ele vai fazer. Vamos ver, né? Vamos ver se o vento ajuda ali. Zé se preparando. E a equipe da Poli começou muito bem em segundo tempo. Conseguiu abafar o ataque da equipe do Jacareí que tentou com seus fortes furar a linha defensiva da Poli mas não conseguiu. Teve que sair chutando. O Lucas Miller entrou ali já na esquerda furando. Conseguiu todo esse fuzuê quando a equipe da Poli sofreu o tacle alto e agora é penal Zé para o chute desse penal quando venta demais aqui. Exatamente. Venta muito por aqui. Ligaram a turbina agora aqui. Exatamente. Temos um problema aqui na numeração dos jogadores da Poli ainda bem que a gente conhece, né? Zé chutou e guardou. 12 para a Poli e 3 para o Jacareí tinham informado que o Lucas Miller estaria com a 11 e o Maranhão com a 14. Mas está ao contrário. O Maranhão joga com a 11 e o Lucas Miller com a 14. É que a gente conhece a galera, né? A gente nem... E o pior é você dizer assim por que você trocou? Porque não cabia. Já vi vários. Não cabe. Por que você acha que o Carlão joga com a 26? Não, do Carlão jogava a 26 é porque... Por causa do número. O jogador que era com a número 6 pediu a camisa... Nocon da equipe da Poli. Não, da equipe do Jacareí bola para a Poli agora, hein? Não, não. Foi o Nocon na hora do chute da equipe do Jacareí e o Devete não conseguiu segurar essa bola Nocon e aí depois a equipe do Jacareí cometeu Nocon então o que vale é o primeiro Nocon Scrum. Muito bem observado Alê e vem bola para o Jacareí bola para o Jacareí combinando ali o Bruninho combinando a jogada qual jogada vai ser avisando a sua linha abrisando o Rafa avisando o Cruz o que que ele o que que ele irá fazer quando essa bola sair se sair para o lado dele E o Scrum de novo colapsou Tyson chama atenção de novo vamos lá vamos concentrar isso acaba desgastando muito os jogadores porque você formar toda essa tensão de estar na linha desculpa de estar lá no Scrum e ir formar cansa muito o jogador o jogador vai acabando perdendo a paciência com isso também vai errando mais e é ruim para o jogo mas a equipe do Jacareí está montadinha olha ali dois jogadores esperando a bola mais quatro posicionados ali no fundo enquanto a equipe da Poli se posiciona em linha e só o Zé lá no fundo vai que chega um chute ali ele já recupera essa bola vai introduzir a bola agora a equipe do Jacareí bola bola sendo introduzida o Jacareí o Scrum não anda não anda para um lado não anda para o outro mas a bola chegou no fundo Drude sai com a bola sai com a bola pelo lado direito vai para o meio de campo vai para o meio do campo ali o Rafinha salta essa bola bola com o Joel Joel agora essa bola foi lá para o Nego Nego lá para o lado direito nova nova fase ali da equipe do Jacareí o ranking o contra ranking tenta sair pelo lado cego não consegue bola saiu ali vamos ver para que lado ah o Bajardo pegou o penão exatamente jogava em vantagem ali em Cole enquanto o jogador tentou sair pelo lado cego como você mesmo falou eu não entendi porque ele tentou sair dali por aquele lado mas agora eu já vi porque já jogava em vantagem tentou uma jogada diferente e o Jacareí vai para os postes vai para os postes Cole vamos ver vai diminuir vai para os postes 12 a 3 temos pouco menos de 6 minutos nesse segundo tempo o técnico Júlio Faria vai levando ali o Thi para o Matheus Cruz chutar essa bola exatamente Matheus Cruz ou o Rafa vamos ver quem vai chutar é o Rafa é o Rafa é o Rafa número 10 Rafa é o Rafa que vai para o chute exatamente e a equipe do Jacareí tenta diminuir essa diferença lembrando que o último confronto que teve entre as duas equipes foi no campeonato paulista desse ano quando o Sininho fez aquele grande try que try eu falei para ele nem gordo em ladeira conseguia aquela velocidade que ele fez exatamente jogou muito mal a equipe do Jacareí naquele confronto e hoje vem mostrando que evoluiu muito como disse o capitão Gutão semana passada para a gente que é uma equipe que vem tentando recuperar e o chute e chutou não guardou não guardou não guardou segue segue 12 a 3 para a equipe da pole com quase 7 minutos nessa segunda etapa e olha esse chute mais aquele primeiro do primeiro tempo está fazendo diferença está fazendo falta exatamente está fazendo falta porque se tivesse convertido seriam 3 pontos só de diferença e um jogo contra a pole você desperdiçar oportunidades assim é perigoso manda a bola para o lado do campo do Jacareí e o Zé saiu da 22 e essa bola saiu direto no fundo escrando os 22 exatamente escrando os 22 tudo o que o Zé não queria tudo o que o Zé não queria e o que o Jacareí queria vai de novo para o ataque a equipe do Jacareí Tyson já mostra ali formem por favor senhores bola perigosa o Zé o Zé chuta muito forte é cara essa bola saiu na linha de fundo atrás do ingol do ingol do Jacareí e saiu bastante ela bateu na grade e voltou foi olha ali Chitão chamando ali não Chitão falou que aconteceu alguma coisa diga Chitão não não está tudo tranquilo está tudo em paz então está bom então beleza ah ele quer que chame a Fabi a esposa do Chitão que está aqui do lado dele chamou ele deve querer água enquanto isso a bola ali vai ser introduzida no Scrum na linha de 22 do ataque do Jacareí e a bola sai para o lado do Jacareí o Scrum do Jacareí arrasta o Scrum da pole Drude ali mantém a bola no domínio do Scrum o Rafinha saiu pelo lado esquerdo vem a bola a bola aqui com o Xabi Xabi foi colocado para fora foi colocado para fora mas o Jacareí jogava em vantagem por o Tacle Alto sempre o Tacle Alto ali ô louco novamente a equipe do Jacareí agora ela sofreu o Tacle Alto vai para o chute só que quem vai chutar agora é o Cruz o Cruz que vai tentar esse chute um chute frontal da linha de 22 metros Cole eu não entendi porque a equipe do Jacareí optou por sair pelo lado cego quando a equipe estava toda posicionada já do seu lado direito para receber a bola eu acho que foi uma má interpretação do jogo ali da equipe do Jacareí do Rafinha exatamente do Rafinha tentar sair pelo lado esquerdo já que tinha mais marcadores na esquerda do que atacantes então agora vem Cruz para a batida no meio do no meio dos postes no meio dos postes vamos lá Cruz chutou guardou 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 nove minutos e meio de jogo nessa segunda etapa a equipe do Jacareí diminui doze para a pole seis para o Jacareí vamos lá vamos ver o que que o que que está acontecendo a equipe da pole vai dar a saída a equipe da pole vai dar a saída Zé chuta manda para o alto lá para o lado esquerdo do seu ataque a bola com o Drude Drude recupera essa bola pega essa bola e a equipe do Jacareí tenta sair ali pelo lado direito chuta essa bola para a lateral ah alguém acertou o topo do poste de novo exatamente só que agora foi de iluminação exatamente o topo do poste de luz enquanto tem o jogador ali do Jacareí no chão não consigo ver quem é mas acho que está tudo bem deve estar cansado está levantando quem é Chitão é o Drude é o Drude é o Drude ele já está levantando ali está amarrando o que chute já vai para o jogo enquanto o Tyson vai ver se ele está bem e ali a equipe do Jacareí tem mais resultados aqui Tom tem mais dois placares Serra Gaúcha reduz com o penal Curitiba 12 Serra Gaúcha 6 e Charrua reduz com o penal contra o Pé Vermelho Pé Vermelho 18 Charrua 13 jogões ali enquanto a equipe da Poli já cobra o lateral é a equipe da Poli cobra o lateral vem o Robert Robert Tenório ali invadiu a linha dos 22 conseguiu adentrar bola com o Pompeu o Pompeu Zé 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 para o Lucas Miller Lucas Miller entra nos 22 não consegue é derrubado arbitragem marcou não não marcou nada segue o jogo perde a bola bola recuperada pela equipe do Jacareí ali do lado esquerdo da sua defesa dentro dos 22 segue o Jacareí tentando sair jogando de mão não conseguiu ainda bola ali do chão do ranking bola com o Matheus não o Matheus não é o é o Rafa chuta essa bola para frente a bola fica com quem com o Zé opa essa bola foi para frente para o Maranhão a arbitragem não pegou bola lá pelo lado esquerdo lá pelo lado esquerdo a Poli já dentro dos 22 metros do Jacareí a Poli avançando vai avançando tenta passar ali por cima do Drude não consegue opa quem quer arbitragem ai é Trai mas essa jogada estava muito longe estava muito longe a arbitragem não marcou nada marcou o Trai só Trai da Poli Trai da Poli não conseguiu identificar quem que fez o Trai foi Jean quem fez o Trai foi o Bilks o Bilks o Bilks Bilks exatamente guardou essa bola uma jogada meio confusa lá pelo lado esquerdo confusa e tudo começou com um chute para tirar o sufoco a equipe do Jacareí chutou quem recebeu foi o Maranhão Maranhão passou para o Zé Zé de novo para o Maranhão Maranhão já abriu essa bola na esquerda é a primeira vez que a equipe da Poli consegue jogar assim de abrir a bola e é muito perigosa com isso já conseguiu entrar lá no fundo e ali em uma duas fases o Bilks conseguiu chegar e cravou a bola Trai para a equipe da Poli Zé posicionado para conversão Trai para a equipe da Poli 17 para a Poli 17 para a Poli 6 6 é isso Alê? 6 né? 6 para a equipe do Jacareí e vem o Zé para a cobrança diga lá Tom falando em 17 a 6 Curitiba 17 Serra Gaúcha 6 opa dois placares 17 a 6 e vem o Zé para a cobrança da conversão 13 minutos e meio essa partida disputadíssima o Zé se concentra tirou o Scrakep chutou e guardou 19 19 para a Poli 6 para o Jacareí uma bela jogada da Poli lá pelo lado esquerdo do seu ataque resultou no trai do Bilks escrever a primeira brecha que a equipe do Jacareí deu a equipe da Poli foi lá e cravou não pode dar essa brecha a equipe do Jacareí a equipe do Jacareí que estava com uma defesa muito boa não estava deixando a equipe da Poli fazer isso mas num chute muito longo aconteceu isso agora o Jacareí põe essa bola para cima e começa o jogo de novo o Coli começa o jogo de novo bola para o alto Gonzo recupera essa bola fecha esse microfone aí penal para a equipe do Jacareí penal para a equipe do Jacareí dentro dos 22 metros da Poli só um momento Chitão é penal para o Jacareí diga lá Chitão substituição no Jacareí está entrando número 22 Léo saindo número 10 Rafa o Léo olha é o o Léo Secarelli né o Léo Secarelli entrando na partida vamos ver agora como que a equipe do Jacareí vai responder a isso né o Léo é um baita jogador grande jogador o Léo vai fazer uma grande partida aí enquanto a equipe do Jacareí vai colocar essa bola ali o Cru já está concentrado para mandar essa bola ali para os paus e Chitão desliga o microfone Chitão você vai conversar aí você desliga o microfone Chitão foi mal galera ali quanto o Cru mas aproveitando estou aproveitando teve substituição mais uma no Jacareí no momento que o Matheus Cruz chuta e guarda não ele errou ele errou ele errou saída 22 para a equipe da pole exatamente de novo a equipe do Jacareí errando um penal terceiro penal que errou podia ser outro jogo se tivesse convertido os penais está fazendo falta agora Diga lá Chitão quem saiu saiu o número 4 surdinho e entrou o número já confirmo já tá Chitão e no momento que uma saídinha marota da da pole aqui né o Zé chutou curtinho chutou na mão do Robert o Robert foi embora o Robert foi embora também de campo o Jacareí só recuperou essa bola dentro dos seus 22 porque teve o chute e a bola ali dentro dos 22 com o Jacareí e o jogador do Jacareí o número 11 Xabi foi colocado para fora com bola e tudo exatamente saiu com bola e tudo uma bola que a equipe do Jacareí conseguiu recuperar ela ali quase perto do seu em gol com o cigarro que fez uma bela jogada mas tentou um offload às vezes é bom você tomar um tac você segurar e disponibilizar a bola quem entrou foi o número 20 Eliel né Chitão positivo entrou o número 20 Eliel no lugar de surdinho número 4 e a bola ali é recuperada a bola pela equipe do Jacareí e vem e vai sair de novo e vai saindo de novo saiu o que que foi pisou fora ah mas você não pode fazer isso nego ô nego ô nego aí não né aí não né você fica bravinho assim e a arbitragem não gosta pode te dar o cartãozinho amarelo exato você pisou fora pisou fora é fora a capitão que comete novamente um penal um penal desculpa o sede um lateral para a equipe da Poli que tinha conseguido recuperar a bola o Jacareí mas tentou sair jogando de mas o nego pisou na linha para fora novo line para a equipe da Poli ali na linha de 22 metros subiu o Jean pegou essa bola bonito vai pelo lado direito ali vai para o chão o ranking formado Belkis abre essa bola bola congelada o gelado entra nos 22 metros a Poli já dentro bola com o Zé 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 deixou essa bola cair para frente essa bola caiu para frente bola recuperada pelo Jacareí bola do Jacareí mas quem joga em vantagem é a Poli eu não entendi mas tudo bem a bola está com a Poli Jacareí aí não né aí não aí não não pode não pode entrar assim no ranking exatamente encontrou Drude Drude e Valtinho ali trocando carinhos número de WhatsApp e abraços viu Cole teve beijinho ali do Pedrão eu vi beijinho do Pedrão rolou rolou um beijinho do Pedrão como diz o Tom rolou um Tinder um like rolou um like rolou um like bola penal para a Poli vai para os paus exatamente o Zé o Zé não não se preocupa ele manda para os postes exatamente como tem que fazer qualquer oportunidade de pontuar tem que pontuar então o Zé que não é bobo nem nada vai para os postes e o Zé que tem um aproveitamento muito bom hoje né errou dois de seis de quatro não errou dois e seis então está muito bom o Zé mas um erro ele acertou o topo do posto isso não é um erro isso não é um erro agora está ali pertinho da linha de vinte e dois metros o Zé concentrado para tentar ampliar o placar aqui no CP Ospin Zé concentrado vai se preparando dezenove minutos quase metade do segundo tempo de jogo segue dezenove a seis para a equipe da Poli essa transmissão que é a transmissão da WR4 esportes em parceria com a arquibancada esporte clube transmitindo direto de São Paulo o Zé chutou e errou dessa vez ele errou errou deu pra ver aqui que a bola pegou um efeito contrário do que ele queria bateu aquele vento na hora saída de vinte e dois para a equipe do Jacarei saída vinte e dois para o Jacarei bateu os cruzes esperando a bola diga lá plantão pé vermelho com mais um try vinte e cinco contra treze sobre o Charrua e o Curitiba também com outro try faz vinte e dois a seis contra o Serra Gaúcha e o Band também traz notícia do Band o Band começou o jogo atrasado começou às quatro horas da tarde é mas já era pra ter algum resultado tá zero a zero tá zero a zero Belks recebe essa bola na saída do vinte e dois passa pro Zé Zé abre lá pra esquerda com o Robert Tenorio Tenorio passa pra Devete que vai costurando lá pelo lado esquerdo o Devete consegue entrar nas vinte e dois Maranhão bola com o Maranhão Maranhão tenta fazer mais uma jogada não consegue bola no chão ali faz o ranking quase perde a bola Poli bola viva bola viva e o Jacarei recupera Jacarei recupera essa bola bola joga em vantagem finalização ali da arbitragem vantagem pro Jacarei deve ser o no colo da Poli exatamente exatamente e a Poli que quando começa jogar de mão abre essa bola joga mais na diagonal é muito difícil de parar tanto é que a gente viu vamos conversar o Robert Tenorio quando abre pra ponta ele ajuda muito exatamente essa jogada a sair Maranhão ali é muito rápido também então a limpeza do ranking é muito rápida da Poli e acaba pegando a equipe do Jacarei toda totalmente desprevenida então a equipe do Jacarei tem que tomar cuidado enquanto isso Tom vem com resultados aqui Pasteira abre o placar contra o SPAC sem conversão 5 a 0 Pasteira ali ganhando do SPAC que a gente tava esperando né do Pasteira tem uma equipe muito boa diga Chitão tá saindo o número 14 Gutão capitão e entrando o camisa 21 mas o 21 é o Léo confirma pra nós Chitão quem que é o 21 por favor confirma pra nós aí Chitão já confirmo já tá jóia enquanto ali a equipe do Jacarei recuperou essa bola recuperou essa bola ali e vibra muito quando ganha do Scrum e vai mandar essa bola o Cruz ali pra lateral pra ganhar mais metros e tentar chegar no gol chutou chutou bem quase no meio de campo essa bola diga lá Chitão então foi o seguinte o 4 o surdinho saiu pra entrada no número 20 Carioca e o 21 Eliel entrou no lugar do Gutão ah eles mudaram a numeração mudaram a numeração é mudaram de última hora então tá bom o Eliel no lugar do Gutão e o Carioca no lugar no lugar do surdinho só o fala Tom mais um trai do Curitiba abre o pra cá continua abrindo ampla vantagem sobre Serra Galas 29 a 6 e vem a pole pelo meio do campo ali bola com o Belks chute tático e cobriu e cobriu o jogador do Jacareí mas ele se recupera pega essa bola a bola vem pelo lado pelo lado e direito do campo ali do Jacareí tenta sair sair jogando não consegue é parado nova fase para o Jacareí ali o jogador ali se atirou no chão ali né André exatamente se atirou não entendi muito mas a bola segue do Jacareí Jacareí tem que sair dali rapidinho com ele e tentar o trai porque é o que resta para eles exatamente tem que fazer sair jogando de mão ali Matheus Cruz tentou alguma jogada ali no meio não conseguiu foi tacliado derrubado arbitragem marcou o que? penal penal para o Jacareí tacli alto tacli alto de novo muito tacli alto nesse jogo não deu para ver não sei se é o Abud que sai meio caso de faixa é o Pedrão não consigo ver daqui mas a equipe do Jacareí que teve a chance ali do online agora há pouco no meio de campo não consegue sair ali do seu campo defensivo e como eu disse agora é só tentar trai porque penal já não resolve 25 minutos falta 15 minutos então é trai que tem que procurar a equipe do Jacareí exatamente e o placar Alê fala para nós o placar 19 pole 6 Jacareí com 25 minutos de jogo no segundo tempo é isso aí Alê e vem o Jacareí ali no meio de campo colateral resultado da cobrança do penal lá do lado direito do seu campo de defesa vem Jacareí vem bola para o alto exatamente Jacareí ali ó sempre o Blade ele não ele não entra na formação do line eles cobram com jogadores a menos porque ele está ali esperando essa bola para tentar furar essa bola para fazer o toco ali né exatamente ali ó pelo que eu entendi lateral lateral bola torta vai para a Poli agora essa bola hein bola para a Poli é tudo que eles queriam ali tentar abrir essa bola vamos ver quantos jogadores a Poli vai colocar provavelmente vai encher esse line ali para tentar abrir a linha ali e outra né para colocar o Blade para colocar o Blade é o que está acontecendo o Blade está indo lá para o line porque o Blade dentro de uma linha é muito perigoso né perigoso no sentido de entrar e furar ali e conseguir quebrar essa primeira linha e abrir a bola para os lines do Jacareí exatamente vem voltinho para a cobrança voltinho para a cobrança subiu essa bola bola com o Jean Belks vem para o Zé Zé manda essa bola para o alto para o outro lado Lucas Willer e Maranhão e Tenório correndo Cigarro deixou cair essa bola ele deixou cair foi engolido pelo Robert Tenório Lutacli pelo lado esquerdo de sua defesa agora a Poli tem a bola a Poli está com a bola não a bola está com o Jacareí tem uma barraca na nossa frente bola com o Jacareí agora o Cigarro tenta sair de novo Joel o Joel ah nossa agora foi o agora foi o Blade 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 ali forçando para sair saiu agora a bola caiu na bola do Matheus Cruz tentando tentando sair corre o Léo Léo abre essa bola para o Drude lá do lado direito ele saiu com bola e tudo bola para a Poli não a arbitragem jogava em vantagem o Jacareí exatamente a equipe do Jacareí já jogava em vantagem por isso que o Drude tentou essa jogada tentou dar um chute pegar a bola na frente não conseguiu o Jacareí vai tentar de novo esse line ali no meio de campo provavelmente vai ser ali o chute e tem que acertar esse line pelo amor de Deus se quiser alguma coisa nesse jogo é agora porque depois não vai dar mais tempo plantão do Tom no plantão do Tom o Farrapos encosta contra o Desterro Desterro 13 e Farrapos 12 e mais um try do pé vermelho ampliando a vantagem contra o Charrua 30-13 é bola bola do Matheus Cruz para fora é esse chute foi bom esse chute foi bem melhor ali passando da linha dos 10 metros do campo de ataque do Jacareí boa oportunidade de acertar esse line para a equipe do Jacareí vamos ver onde o Blade vai estar o Blade de olho no Blade exatamente o Blade está do lado de fora ele está aqui no meio de campo da marca de saída está esperando essa bola ali e ali exatamente o que eles vão fazer eles vão colocar três jogadores três Ford que poderiam estar no line eles vão estar lá para receber essa primeira bola está ali o Blade o Nego e o Joel vamos ver vamos conseguir vamos conseguir bola com o Joel o Joel tenta passa ali é barrado não conseguiu bola com o Rafinha o Rafinha o Matheus Cruz chega aqui para o lado de cá com o número esse é o Bob é o Bob Bob ali número 21 o número 21 é o Eliel Eliel passando já o Jacareí já chega nos 22 metros Eliel Eliel com o Léo joga com o Léo Léo passa essa bola para a direita que a bola se embaralhou toda ali ah não parou a bola segue nova fase do Jacareí a arbitragem marcou marcou o que? marcou o Pedrão ah vem amarelo amarelo para o Jean para o Pedrão Pedrão? Pedrão tomou amarelo é ah é que ele mostrou para o Jean ah avisando que era o Pedrão o Pedrão Pedrão o Pedrão vai para o banco mais uma vez a Poli fica com um jogador a menos antes tinha sido o Devete agora é o Pedrão e olha pelo meu cronômetro ele estiver junto com o do árbitro o Pedrão só volta com um minuto para acabar o jogo faltando minuto de jogo ah até o fim do jogo agora o Jacareí pode se recuperar com uma mais é Matheus Cruz chutou essa bola a bola saiu quase nos 5 metros 10 metros ali para para o em gol da equipe da Poli de Gaston mais um trai do Curitiba ampliando a vantagem contra o Serra Gaúcha 34 a 6 e o Farrapos vira com uma conversão Farrapos 14 de Esterro 13 é os jogos do Sul estão emocionantes pegando fogo lá como aqui mas esse aqui também está agora o Jacareí Jacareí com o João o João vai cobrar vai jogar essa bola para o alto vai jogar essa bola para o alto o Drude busca lá em cima bola torta muito torta porque inclusive o Drude se inclinou para o lado da defesa para pegar essa bola exatamente se ele tivesse se inclinado para o lado do ataque não teria problema não teria problema e saiu bem torta antes da linha dos 5 metros ela pode até dar uma entortada depois mas ali na linha dos 5 metros não pode sair torta e Valtinho preparado para cobrar o line enquanto torcedores da pole aqui gritam exatamente torcedor Gael torcedor Gael gritando aqui exatamente torcendo falando é a bola e vamos que vamos a pole lá é Gozo pega essa bola solta congelado gelado vai para o para o confronto vai para o ponto ali ah o o o blade não consegue a gente não consegue entrar não dá não dá o box kick do Belks mal mal box kick do Belks exatamente o Belks que não conseguiu o Belks que normalmente bate muito bem faz muito bem essa jogada no box kick não conseguiu ganhou aqui 2, 3 metros no máximo e agora é line para a equipe do Jacareí perigo para a defesa da pole perigo se cobrar direito é se cobrar direito ali a equipe do Jacareí reunida ali combinando a jogada agora a gente vê todos os foros lá dentro do line e vão tentar uma jogada vão tentar empurrar ali fala Chitão atenção fala Chitão substituição saiu o índio 19 entrou 28 Iaco valeu é Iaco agora a pole vem também reforçando a sua equipe e o volante do Jacareí vai entrando vai avançando dentro dos 22 metros joga em vantagem a equipe do Jacareí e o volante vai avançando vai indo em direção aos postes já dentro dos 5 metros ali o Blade fazendo uma bela jogada carregando essa bola já dentro dos 5 metros agora o número 18 Joel o Joel o Joel vai de novo e essa equipe do Jacareí a equipe do Jacareí é grande os caras os piquem gol vai que vai agora a bola aberta a bola com o Léo o Léo Seccarelli Léo Seccarelli ah perderam o controle da bola voltaram até os 22 metros mas jogava em vantagem a equipe do Jacareí penal ali na linha dos 5 metros ali exatamente penal ali dos 5 metros a equipe do Jacareí que vinha no piquem gol muito bom e tentou abrir essa bola um pouco e a linha do Jacareí não conseguiu segurar mérito ali para os foros do Jacareí que vem jogando muito bem tentando furar essa defesa da equipe da Poli que é muito difícil e teve outra substituição teve substituição porque a primeira linha da Poli precisa de jogador especialista exatamente entrou o Guelfi e saiu alguém que vai passar na frente do Chitão agora vai ser o Salve o Salve o Salve saiu entrou o Guelfi para formar o Scrum precisa da primeira linha vem ali o Scrum esse Scrum é decisivo vem ali exatamente estamos aqui com 33 minutos esse segundo tempo o placar 19 a 6 é a hora da equipe do Jacareí conseguir esse try para conseguir para tentar alguma coisa tentar essa virada no jogo exatamente Eliel ali se prepara para colocar essa bola no Scrum para a equipe do Jacareí Eliel se prepara a arbitragem autoriza a formação do Scrum o Scrum do Jacareí carrega o Scrum da pole mas ele perdeu a bola eles perderam a bola o Scrum rodou o Gozo foi esperto ali roubou a bola para a pole bola com a pole ali nos 5 metros vai se organizar para sair e o Zé faz o que ele faz de bom ele chuta essa bola para longe da linha dos 5 metros sai lateral para a equipe do Jacareí já fora dos 22 metros exatamente a equipe do Jacareí que vacilou nesse Scrum estava empurrando mas o oitavo o Drude não conseguiu segurar essa bola ali e o Gozo que não é bobo nem nada jogador muito experiente foi lá pulou e conseguiu recuperar essa bola e o Zé tira dali tira o sufoco lateral para a equipe do Jacareí entra a linha de 10 metros e 22 metros no seu campo de ataque tem Platão do Tom o Pasterco mais um try amplia a vantagem contra o Spak 10 a 0 e o Charrua com um try diminui a vantagem contra o Pé Vermelho 30 até o primeiro 20 em Charrua e Matheus Cruz faz uma bela jogada corta pelo meio a bola vem ali com o Eliel vai cortando vai pelo lado esquerdo é tacliado a 2 metros da linha da linha da linha de de try foi try foi try deu try deu try não não foi não foi não foi 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 try foi try foi try foi try quem que apoiou essa bola quem que apoia essa bola mas que bela jogada foi penalti try é exatamente foi um penalti try aqui tanto é que os jogadores do Jacarei já saíram pro meio do campo é e cartão amarelo pro Zé o Zé o Zé mas não foi o Zé mas não foi o Zé não foi o Zé eu não entendi pelo que eu vi o jogador foi tacliado se eu não me engano pelo gelado o que que aconteceu foi o juiz ele deu tacliato do Zé cartão amarelo e penaltrai é penaltrai ali para a equipe do Jacarei que fazia uma bela jogada ali pelo lado esquerdo do ataque e o Zé eu não vi o Zé participar desse dessa jogada com o tacliato mas se a arbitragem marcou exatamente eu confio muito no Renato Scalércio o cara é um bom árbitro ele não ele não faria alguma coisa assim que a gente desabonaria agora a pole tem dois jogadores no Simbi o Zé não volta pro jogo né porque nós já estamos com 37 minutos quase e com esse penaltrai tá 19 a 13 exatamente 19 a 13 6 pontos de diferença dá pra equipe do Jacarei virar esse jogo dá pra virar principalmente porque tá com doença a mais exatamente agora é perigo essa equipe da pole tem que conservar essa bola tentar ali a jogada ganhar tempo tentar fazer tentar algum penal ali pra conseguir abrir essa margem pra não deixar a equipe do Jacarei ganhar esse jogo e vem a pole com o gozo o gozo ali já quase na linha dos 22 metros faz o pique em gol a equipe a equipe da pole tenta tirar essa bola tem uma bola presa ali hein mas já soltou soltou a bola segue da pole jogador do Jacarei tenta invadir ali o o ranking não conseguiu bola segue da pole ah mas o blade ali forçou e a bola sai pro lado do Jacarei a bola sai pro Jacarei o Joel o Joel chega meio de campo com dois ou três jogadores na pole ali pendurado Eliel já abre pro Matheus Cruz que chuta pro lado esquerdo vem Lucas Miller pegar essa bola não conseguiu subiu o o Joel o Bob o Bob ali com o número 11 11 o Xabi Xabi foi tacliado passou pra frente para o Joel perdeu uma chance de ouro ai 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 que jogo o Cole com dois a menos a equipe do Jacarei vem pra cima com dois a mais o Jacarei tá com dois a mais vem pra cima quando perde essa bola no Forte exatamente perdeu a bola ali pertinho da linha de cinco metros a equipe da pole sabe o que fez ufa ufa jogador da pole jogador da pole até fica só um momento Chitão o jogador da pole fica até no chão lá e pra ganhar tempo diga lá Chitão volta Pedrão mas o Salve ele vai ficar no vai ficar fora e entrando Pedrão na segunda linha e é o final primeira valeu valeu diga Tom Placariz aí Pasterbo com mais um trai 15 a 0 no Spa que farrapos também com mais um trai 21 a 13 contra o Desterro e um penal pro Curitiba Curitiba 37 a 6 contra o Serra Gaúcha é vários resultados aí já se definindo exato e o Curitiba que subiu a serra e vai descer bem a serra vai descer bem a serra deve ter sido um primeiro tempo muito difícil ali uma distância pouca de pontos mas o Curitiba mostrando que é uma equipe muito forte vem aí do cenário nacional vem há anos mostrando essa força e quando vai rolar um scrum pra equipe da pole no seu campo de defesa é a chance de ouro era a chance de ouro chance de ouro chance de ouro chance de ouro da equipe do Jacareí pode ser pra virar essa partida que tenhamos aí um minuto ou dois no máximo de jogo né exatamente vamos ver o que o Tyson vai definir porque ele que tá com o cronômetro oficial ele é o oficial ali ele que é o oficial e vem a bola meu que escreveu vai introduzir essa bola do scrum ali o scrum do Jacareí empurrou mas a bola saiu rápido e já recuperou a bola pro Jacareí joga em vantagem joga em vantagem pro Jacareí o Jacareí joga em vantagem sai essa bola e vem Joel Joel carregou carregou um pouco cinco metros agora a bola ali ele é o se preparando pra tirar essa bola não tirou a bola o Jacareí vai no piquengô os jogadores do Jacareí vão forçando a jogada ali estão quase debaixo dos postes Jacareí com a bola faz faz a jogada bem pensada novo piquengô não conseguiu a equipe do Jacareí joga em vantagem oitava fase oitava fase Drude tenta não conseguiu bola voltou parou perdeu a vantagem é penal para a equipe do Jacareí já jogava nos cinco metros é a equipe do Jacareí já jogava num penal quando o jogador da equipe da Poli entrou de lado na formação Tyson muito esperto já viu mas deixou o jogo rolar deu a vantagem vamos ver o que o Jacareí vai fazer Jacareí vai entrar com tudo pediu o Scrum pediu o Scrum é equipe do Jacareí é experiente tem jogadores de seleção também exatamente viu que está empurrando o Scrum da Poli então vai tentar entrar ali em cima a bola vai se introduz em cima da linha de cinco metros eu diria que uns três metros à esquerda do poste então bem perto bem próximo para uma boa conversão para virar do jogo precisa fazer o try e converter para virar o jogo Colin é diga lá Chitão a comissão técnica aqui está pedindo para empurrar e fazer o push over try vamos lá e vai equipe Jacareí ah mas dessa vez a Poli rodou o Scrum a Poli rodou o Scrum e é try do Jacareí é try do Jacareí foi o Drude loirão 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 coloca essa bola lá a bola saiu pelo lado o Scrum da Poli girou mas o loirão recuperou pegou essa bola na mão e foi lá dentro agora 19 a 18 o Jacareí precisa dessa conversão para virar a partida ai que sufoco aqui no CP o Jacareí consegue o try e agora concentração total do Cruz o último lance do jogo o último jogo do lance para o pessoal que está escutando ter uma noção o Cruz está a uns 2 metros 2 metros vai 3 metros da linha de 22 metros para frente e uns 10 metros para lá é uns 10 metros quase exatamente então assim é uma conversão essa hora pesa agora pesa se fizer vira e acaba o jogo exatamente um silêncio no CP só eu falando agora nem você Mateus Cruz chutou e guardou que virado e guardou e acaba o jogo que virada que virada a Coli semana passada foi lá e São José que a Poli virou aqui ela toma virada no final do jogo ali Coli eu estou arrepiado porque mostrou a equipe do Jacarei mostrou que é possível que é possível ganhar desse timaço da equipe da Poli que é um timaço e mostrou que o rugby se joga até o final até o último minuto eles acreditaram entraram lá fizeram e viraram o jogo que jogaço aqui no CP que jogo que jogo que jogo Chitão o que só você viu aí Chitão foi um puta jogo e estou aqui do lado do Léo me conta aqui como que foi aqui o jogo foi um jogo duro pra gente na verdade a gente sabia que ia ser um embate bem grande se preparou bem pro jogo aí conseguimos aí ao longo do jogo produzir quebrar a vantagem e virar o último lancho bem bacana tá certo parabéns parabéns pelo jogo valeu Chitão conseguiu aí a palavrinha do técnico do time do Jacareí o Júlio Faria o Júlio Faria a equipe do Jacareí faz festa porque não é sempre que se bate esse time da pole dessa maneira eles brigaram até o fim dessa partida e que resultado hein Alê que resultado olha é emocionante ver a comemoração deles da equipe do Jacareí o o Gutão semana passada falou pra mim o que a gente tá procurando é voltar o que a gente era antes voltar a nossa identidade e é isso que a gente viu hoje uma equipe forte uma equipe comprometida uma equipe que não desistiu nunca teve erros teve muitos erros perdeu muito penal perdeu muito penal mas foi lá não desistiu nenhum momento não abaixou a cabeça não deixou se abater e com isso conseguiu uma virada histórica aqui no CPU isso fim de jogo 20 para o Jacareí 19 para a equipe da Poli um baita do jogo um baita do final um baita uma baita partida uma baita partida que boa uma partida dessa aqui cara que arrepio e a equipe do Jacarei com isso assume a liderança isolada a equipe do Jacarei já tinha a liderança por um ponto que tinha conseguido um ponto bônus dois pontos bônus e a equipe da Poli só conseguiu um então com isso a equipe do Jacarei vai a 14 pontos porque não conseguiu o ponto bônus dessa partida mas a Poli fez o de defesa exatamente a Poli fez o de defesa a Poli vai para 10 pontos então nós temos agora a classificação deixa eu pegar a classificação aqui tem mais resultado aí Tom? tem sim tem são depois dessa partida que jogo é esse? diga lá diga lá Chitão diga lá estamos aqui com o capitão me fala aqui da vitória de hoje foi um jogo que pareceu a final a gente encarou como isso e como eu disse no jogo passado já querem estar recuperando sua identidade hoje mostramos aí mas não acabou tem mais quatro rodadas e aí é mata-mata tá certo e aí pegando a liderança agora e tá confiante pra chegar pra segunda fase com certeza confiança vem e trabalhando aos poucos e muito aos poucos e muita a gente vai conquistando nosso espaço e se Deus quiser nas quartas finais tá certo muito obrigado Chitão põe o fone nele que eu preciso falar com ele rapidinho só uma pergunta só um minutinho gotão quem tá falando ali parabéns pela vitória de vocês um jogo sensacional e uma coisa que todos queriam ver porque assim falaram a equipe do jacaré enfrentou dois times debaixo da tabela enfrentou o tornados e depois enfrentou o spaque e o pessoal queria ver como que era esse jacaré enfrentar uma equipe como a pole e vocês fizeram uma partidaça da onde vocês tiraram essa força teve muitos erros durante a partida erros de penais que poderiam fazer a partida ser de outra forma da onde vocês tiraram essa força pra conseguir se trair no final o que foi esse time o que é isso cara obrigado aí pelos pelos merecimentos é igual como eu falei no jogo contra o spaque o jacaré tá recuperando essa identidade e a gente veio pro jogo com a cabeça que era isso que a gente precisava devido aos dois jogos e pelo paulista que a gente fez mas a gente foi conquistando dia a dia nos treinos todo mundo querendo chegar no brasileiro e fazer o seu melhor e esse treino final aí mostrou a identidade do jacaré que é nunca desistir falha vai acontecer erros vão acontecer mas o treino tá aí pra gente acertar exatamente cara muito obrigado a gente tão chamando você aí pra participar lá da roda parabéns que jogaço parabéns obrigado aí pela transmissão parabéns valeu valeu é que jogo cara que jogo estou aqui ainda extasiado com essa virada do jacaré olha você e todo mundo aqui viu tá um negócio de louco é uma coisa louca aqui se você fosse perguntar pras pessoas depois quando começou o segundo tempo quando a pole começou a abrir mais o marcador depois de fazer o try poucos acreditariam nessa virada exato né mas o jacaré trouxe conseguiu aquele try ali do penal try cometido pelo Zé né que tava fazendo uma primeira partida cometeu um penal try ali e conseguiu essa vantagem de ir com dois a menos depois entrou o Pedrão mas já tava com um a menos e os caras foram com tudo que jogaço que jogaço olha fazia tempo que eu não vi um jogo assim tão emocionante eu não vi o da semana passada né que também foi nesse tipo mas emocionante assim tá de parabéns aqui pro jacaré com direito a bola no topo do poste exato teve de tudo hoje defesa boa tackle bom muito erro bola em cima do poste penal try amarelo pra três acho que três amarelos três amarelos pra equipe da pole pra equipe da pole trinta minutos fora o Devete o Devete o Pedrão e o Zé então assim teve de tudo a equipe do jacaré o que mais me impressiona é o é a frieza da equipe do jacaré de não se abalar com erro né porque assim uma coisa é você errar com um time desse você não recebe a bola exemplo o cigarro ele cometeu dois três lopons ali e o pessoal aplaudia falava vamos cigarro vamos cigarro isso dá moral dá moral pro time e o time mostrou isso agora no final que é jogar os oitenta minutos até o juiz apitar que dá parabéns chitão fecha o microfone fecha o microfone chitão aí os caras pegam a rança da gente não sabe porquê chitão desligo o microfone desligo o microfone chitão ele tá transmitindo toda a mesa tá transmitindo toda a mesa cagueta da arbitragem é cagueta da arbitragem peraí que o o Tom diga lá Tom uma coisa que eu ia colocar você lembra a semana passada na transmissão do SPAC contra o Jacareí aquele número de cartões que o Jacareí ficou teve trinta minutos se eu não me engano né e hoje foi a partida perfeita nesse sentido tudo que o técnico do seu treinador falou no sábado passado hoje a equipe do Jacareí não cometeu este mesmo erro falando em atualização de resultado aproveitando o parceiro com mais um try faz vinte a zero no SPAC e o pé vermelho com mais um try faz trinta e sete a vinte no Charrua e o penal para a equipe do Curitiba trinta e sete a seis contra o Serra Gaúcha o SPAC o parceiro que só faz try não converte nenhum né porque vinte é o quarto try né o Rage pô tava mandando bem pra caramba aí cadê será que é o Rage que tá jogando também acho que sim pelo que eu vi na escalação vai que os caras fizeram todos os tries na ponta né e falar pô na ponta de na ponta esquerda e o cara é canhoto aí ferrou tudo né agora gente é chegou o momento o momento troféu melhor em campo Arizona Barilanches é Chitão abra abra a votação bom quem que você elege o melhor por mais que ele tomou o cartão amarelo mas quem fez a maioria dos pontos da pole eu vou pro Zé beleza beleza o Zé já tem um voto já tem um voto então quer dar o seu voto melhor em campo ai vai ser difícil pra mim dar um voto agora porque eu gostei do Zé eu sei que jogou muito bem mas alguns jogadores do Jacareí jogaram demais assim eu vou eu vou deixar eu vou deixar com o voto da decisão aqui no voto de Minerva vou deixar entre o Luiz Cole e o e o Ralee aí depois eu decido ai 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 Tom 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 Cagão Tom Cagão é vamos lá eu eu acho pra mim hoje o troféu Arizona Barilanches vai pra um cara que foi sangue frio numa equipe que teve sangue frio que foi o Cruz no momento que ele viu que assim o Rafa não tava conseguindo converter ele chamou a responsabilidade pra si falou deixa que eu bato e teve a frieza de colocar essa bola ali no meio no último minuto sendo que ele jogou muito bem a gente viu a partida quando ele conseguiu distribuir bola distribuiu ele conseguiu organizar toda a defesa ali então eu o meu Arizona Barilanches vai hoje pro Cruz o meu também pelo mesmo motivo ele jogou muito ali atrás ele jogou apoiou muito o o Rafa né ele ele apoiou muito ele chutou ele fez algumas jogadas ele tentou algumas jogadas de chutes up and under então ele cara ele ele manteve a partida na mão dele né exatamente então não Tom agora você não vai voltar não não vem com essa não não vem com essa não você abriu mão agora então troféu Barilanches do do dia de hoje da partida de hoje Matheus Cruz da equipe do Jacareí tem vieta? troféu Barilanches Arizona Barilanches Arizona Barilanches vai ganhar um Parmegiana lá do Arizona viu fala isso pro Cruz você tem direito a um Parmegiana lá do Arizona mas não era o voucher do Uber Eats porque é pra mandar mandar o mandar o o o Parmegiana lá pra pra Jacareí Jacareí rolou que hein Chitão aí sim pra ver como pra ver como o raio do do Uber Eats aumentou hein é tá louco é Cole bom tem mais resultado da rodada? tem do Bandeirantes mais duas partidas encerradas o a equipe do Curitiba venceu a equipe do Serra Gaúcha por 46 a 6 e a equipe do Farrapos venceu o Desterro por 24 a 13 por enquanto nenhuma atualização do jogo do Bandeirantes aqui no nosso portal do rugby ai 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 esperando aqui o resultado do Bandeirantes encerrando aqui a rodada né Cole é posso passar os jogos do 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 passar os jogos da próxima rodada aqui Cole vamos lá vamos lá bom a próxima rodada aqui vai ter quem vai descansar é o Jacareí então ó ó uma vitória boa uma vitória dessa daí né vai pro descanso pro descanso eu duvido que esses caras vão descansar esses caras com a vitória de hoje eles estão pilhados eles estão extasiados e vão treinar mais do que eles treinaram nessa semana Júnior e Gabó que eu digo exatamente ali a união deles é muito legal de se ver bom jogos da próxima rodada o Pasteur enfrenta a Poli jogaço que provavelmente será o jogo que vamos transmitir né Cole exatamente o Spa que recebe o Tornados e o Bande recebe o São José e pelo Grupo B teremos apenas um jogo Curitiba e Desterro porque os outros descansam é não sei porque eu tava até falando ontem com o Vitor né a gente não sabe porque que não vai ter essa rodada completa no Grupo B mas não vai ter só esse jogo do Curitiba recebendo Desterro tá beleza então aqui vamos tentar alguma coisa tentar ver se o Chitão consegue o Matheus Cruz ali pra gente dar notícia do troféu Arizona Barilanches é que eles estão agora ainda não eles estão eles estão ainda em reunião eles estão juntos ainda mas ainda não dá pra pegar é e eles ficam reunidos por muito tempo é então mas pô jogaço que jogaço que jogo que jogo conseguiu mais algum resultado aí Tom sim a equipe do Charrua desconta com o Trai pé vermelho 37 Charrua 25 e olha olha que resultado doido assim entre aspas né eu não esperava que o pé vermelho conseguisse ganhar do Charrua ainda nessa temporada mas mostra que também a equipe do pé vermelho evoluiu já que o Charrua fez uma temporada muito boa no ano passado né no Campeonato Brasileiro ganhando do SPAC aqui na repescagem indo pras quartas de final levando pela primeira vez duas equipes do Rio Grande do Sul a uma fase decisiva do Campeonato Brasileiro exatamente então será que teremos nesse ano duas equipes do Paraná vai saber né né então vamos ver aí ainda tem muita coisa pra acontecer tem repescagem aí mas o pé vermelho mostrando a evolução que tá rolando enquanto o Chitão tá procurando alguém ali pra entrevistar Chitão é isso? isso pô vou trocar ideia aqui com o Zé beleza fala Zé beleza beleza o que que aconteceu aí no último lance então Jacarei fez aí uma uma grande partida né acho que o jogo foi foi bem duro bem disputado e eles conseguiram ali no final manter a fossa de bola e conseguiu o último traio por isso acertou o chute então parabéns Jacarei foi um jogo bem duro que jogão hoje hein foi foi um jogo foi um jogo bem duro acho que foi bem legal pra quem jogou pra quem assistiu isso é o mais importante isso isso e o próximo jogo vai ser contra a gente joga a semana que vem contra o Pasteur lá no Serete é isso aí muito obrigado aí Zé valeu a equipe da WR4 Sports está comemorando é vamos voltar ao Seretão da Massa exatamente o Seretão da Massa o 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 Canole olha a promessa do o o o quero só ver viu só ver não quero comer quero comer exatamente quero comer Canole isso que o Tom vai trazer mas que boa notícia que semana que vem estaremos ali Seretão da Massa Seretão da Massa muito bom quanto tempo rapaz eu estou escutando ah eu estou escutando uma música eu pensei que era da nossa rádio mas eu não sei lá nossa rádio não está tocando música então já que o jogo acabou comemoramos a nossa volta ao Seret semana que vem né já entrevistamos o técnico Júlio Faria já entrevistamos o Gutão e entrevistamos o Zé eu acho que a gente já elegeu o Matheus Cruz o melhor em campo com o troféu Arizona Barilanches Parmigiana certo então promessa é dívida pode deixar que o Parmigiana está reservado é isso aí é isso aí Chitão é monstro é e aqui nós só temos a agradecer agradecemos ao Chitão que está lá ainda lá no campo está lá no campo parece que agora ele consegue bater os cruzes acho que acabou a reunião lá você consegue bater os cruzes lá chega lá fala Matheus fala pra ele que tem um Parmigiana você não vai vir só não fala do lado dos Ford está ferrado o que que é? não fala do lado dos Ford está ferrado ali Chitão vai chegar ali opa que bom vai falar com o Matheus atenção Poli opa pode falar aí estamos aqui com o homem do jogo de acordo com WR4 Esportes Matheus Cruz ganhador do troféu Arizona vai ganhar um Parmigiana lá Cruz me conta aí um pouco do jogo de hoje bom acho que o nome do jogo foi o Scran né cara o Scran maravilhoso que a gente teve hoje no jogo o grupo está trabalhando bastante eu tive oportunidade de fazer algumas boas ações e convertei o chute no final mas esse trabalho é do grupo eu me sinto zonjeado de estar recebendo mas trabalho do grupo vamos continuar trabalhando próximo jogo Bunch com certeza então vai ter uma semana de folga e na outra semana vai ter o Bunch jogando e o que promete para o próximo jogo vamos recuperar o corpo hoje bem duro recuperar o corpo essa semana treinar os detalhes e o que a gente quer é melhor melhorar para o próximo jogo a gente vai tentar e deixar o time cada vez mais afinado para a fase final certo certo e o pessoal agora aqui o Ale e o Koli quer dar uma palavrinha para você Fala Cruz tudo bem cara que jogaço da equipe do Jacarei e como você disse o Scrum também foi uma grande marca desse jogo que jogou muito bem o primeiro Scrum que vocês conseguiram empurrar e assim a vibração de vocês dentro de campo eu estava falando para o capitão de vocês agora para o Guttão mesmo com falhas que tiveram no jogo vocês não deixaram a peteca cair vocês assim se o jogador falhava vocês batiam palma falavam vamos lá vamos lá vamos lá e o resultado é ir até o último minuto e no último minuto vocês conseguiram virar e assim a gente acabou elegendo você porque eu vi que você foi um jogador muito frio e calculista nesse aspecto não deixou a peteca cair não deixou a emoção aflorar porque o jogo estava quente também e teve a decisão o chute foi ser o último a perna pesa como é que foi isso para você fazer esse último lance como é que é a sensação de fazer esse ponto da vitória acho que a gente está com um grupo de renovação no Jacarei então a gente perdeu alguns atletas desde o nosso título em 2017 e a gente está numa fase de renovação a fase do Paulista foi uma fase de renovação eu sou um dos jogadores apesar de ser novo de 23 anos eu sou um dos jogadores experientes e o Julião tem dado responsabilidades dentro do campo então no jogo de hoje eu tentei manter o time focado alguns momentos eu me desfoquei mas o time todo estava pensando junto então quando a gente está pensando junto todo mundo com o mesmo objetivo com a mesma energia com a mesma disciplina as coisas que foi e é o que aconteceu hoje o resultado foi isso todo mundo comprou uma do outro e no lance final quando teve o traje eu saldei para a bola e falei a bola é minha baixo do braço e a gente tem que ter mais responsabilidade fazer isso e a responsabilidade podia ter errado graças graças ao treino e também a cabeça eu consigo converter mas tem que ter a cabeça porque tem que ser bem calmo pensar bem com controle e foi lá em meio dos postos é isso aí e a gente viu essa frieza e o conjunto que vocês têm porque assim quem acompanha o campeonato paulista é outro time o time de vocês é outro eu tive a oportunidade de acompanhar principalmente o clássico caipira transmitir de lá o jogo ver esse time agora o que vocês evoluíram vocês estão de parabéns porque a motivação que vocês têm de sair de um jogo desse é espetacular com certeza a gente não vai deixar a peteca cair não pode não pode empuxar mas recuperar com bastante estratégia mérito total da comissão técnica que está tentando fazer de tudo para que a gente melhore diversas estratégias então a gente fica bem feliz em escutar isso o nosso jogo a gente vai continuar trabalhando para o doito de jacarim para a essência do jacarim que é o doito que vem desde lá de baixo desde a categoria de básica que a gente tenta implementar no adulto é isso aí e só não sei se vocês sabem vocês manterem uma tradição vocês nunca perderam para a pole em campeonatos nacionais tanto na taça tupi quanto no brasileiro vocês jogaram em 2017 o brasileiro vocês ganharam no ano que vocês foram campeões e esse ano o ano passado não teve confronto no brasileiro e esse ano vocês ganharam e tem outra toda vez que vocês enfrentaram a pole vocês foram campeões olha que esse time promete tem uma coisa nova foi a primeira vez que eu ganhei da pole aqui também porque vocês ganharam da pole lá não foi? lá no Santana da Parnaí é exatamente e cara ganhar aqui não é para qualquer um parabéns parabéns aí aí o troféuzinho Arizona Barilances o cara que está aí te entrevistando está aí do teu lado ele vai te oferecer o parmegiana se você ganhar se você quiser você come sozinho ou como você falou você divide com o pack de foio entendeu? aí é você que decide eu vou pegar se eles quiserem eles merecem vamos ver se vai ter um gordinho só que aí você vai dividir com os gordos né filho? valeu valeu parabéns obrigado valeu belíssimo trabalho obrigado valeu 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 é isso aí galera a gente está aqui feliz só que tem gol temos uma boa notícia para o nosso querido torcedor do Bandeirantes Bandeirantes 46 31 para Tornado partida encerrada e o Pé Vermelho vence o Charrua por 37 a 25 peraí repete não importa o resto repete do Bandeirantes Bandeirantes vence o Tornado por 46 a 31 pode comemorar torcedor do Bandeirantes nosso amigo Bandeirantes o Ale está gritando aqui pulando e agradecendo a São Longuinho é que a gente é que a gente fechou o microfone chupa ele está gritando aqui até agora como diria Bandeirantes meu bom amigo a musiquinha mais legal que tem não abraço eu corto o microfone o Guampa ele deve estar jogando ele deve ter jogado ele é o torcedor que mais canta essa música do planeta Chitão Chitão oi valeu pelo trabalho aí à beira do campo opa eu que agradeço agradeço sua participação na transmissão aí brigadão suas palavras sinais pô muito obrigado aí pessoal aí da mesa tá tá muito legal e vamos aí semana que vem nada como é comentar lá do nosso ceretão da massa nossa casa nosso templo minha casa eu vou semana que vem de permuda e chinelo por favor não reclamem que venham os barbários que venham os barbários no ceretão da massa exatamente que venham os barbários acho que o jogo vai ser lá brincadeira viu porque tem cara que acredita pelo amor de Deus já foi divulgado que o jogo será no Morumbi não dá nem pra gente fazer a brincadeira mas que eles podem fazer o treinamento lá pode pode eu acho que devia lá mas devia né Ale considerações finais aqui grande jogo foi um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida em termos de superação parabéns pra equipe da Poli que jogou muito bem também né a gente pode tirar o mérito deles né que foi um jogo duríssimo parabéns também pra equipe do Jacareí que detonou aqui que mostrou que o jogo se joga até o final e não pode existir mesmo que tenha erros tem que apoiar e isso é muito interessante se ver no rugby poucos esportes a gente vê isso né quando uma equipe alguns jogadores cometem falhas os outros jogadores eles incentivam e não deixa a peta cair a gente viu isso aqui e eu sempre falo cada partida eu vou aprendendo alguma coisa hoje eu aprendo mais e mais com a atuação que eu vi hoje então parabéns para as duas equipes e que parte dá essa colina exatamente então agradeço sua participação o seu plantão o seu plantão eu que agradeço o Cole Ale Chitão aproveitando só para dar mais uma atualização de placar o Pasteur segue vencendo o SPAC por 27 estamos em intervalo de partida lá nos seletão da massa mais carinhosamente apelidado por nós mas um grande abraço a todos valeu até a próxima semana é isso aí pessoal agora vamos agradecendo a vocês a vocês que já tem que vir a gente quatro esportes e também a você o 20 da arquivontada esporte que acompanhou o fantástico jogo entre o Ale e Jacareí acabou com a vitória do Jacareí pelo placar acertado no 29 o placar que foi revertido no último lance da partida após o strike do Jacareí por uma conversão no batom agradeço a você o 20 que esteve conosco durante essa produção e vamos encerrando o nosso trabalho voltaremos semana que vem do seretão da massa para a grande partida entre Poli e Pasteur um abraço a todos e até semana que vem obrigado e até logo tchau tchau